É, fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao submundo do Slack Jeff. Tô verde, né velho? Tô verde. Tudo certo, gente? Vamos esperar a galera chegar, que hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. Porque programar em Shell é um pouco diferente de outras linguagens pra você programador. Deixa eu ver como tá meu áudio aqui. Tá muito bom meu áudio, tá excelente. Então eu posso falar com vocês. Vamos ver se vai vir gente na minha live de hoje. Se não vir, que se foda. Se vocês me fizer vídeos, me falaram, faça vídeo, Jeff. E eu tô fazendo vídeos agora, né? Vamos ver onde tá meu comentário aqui no sistema de comentário. Ah, tá aqui, eu tenho que direcionar meu comentário. Ai, que bom. Que bom, que gostoso. Tudo certo, meus amigos? Você que está chegando agora, eu peço pra você comentar, velho. Não posso falar sozinho mais. Deixa eu ver se tem umas mensagens no meu Telegram. Beleza. Beleza. Então tá, nosso assunto hoje é um pouco específico, né? Subshell Script. Você que tá chegando agora, eu tô verde porque eu quero, tá? Olha só como fica doido aí, ó. Aí, ó. Parece um otário na IBK. Um careca otário na IBK. Muito bom. Então, galera. Quero mostrar, antes de tudo, antes de a gente começar aqui pra valer, né? Eu quero explicar um pouquinho sobre Shell. Explicar quais as diferenças, né? A galera pensa que é tudo igual, as linguagens são todas iguais e tal. A gente tem que tratar o Shell Script, a programação do Shell Script, é um pouco diferente, né? Porque ela é bem diferente das linguagens convencionais, tá? Você não vai conseguir ver aí, mas eu tô com um logo aqui atrás, um quadro do Slackware. Aqui atrás, ó. Não vai dar pra ver por causa que essa luz aqui é verde, né? Mas beleza. Quero mostrar minha plataforma como tá. Minha plataforma... Você que não sabe, eu vou postar vídeo segundo e sexta lá. E ela tá bem completinha já, cara. Tô já upando o vídeo. O Vini... Contratei o Vini pra fazer os meus esquemas lá. Então, ele já fez sistema de busca. Tá bem top. Vou mostrar pra vocês antes de começar esse vídeo. E depois nós... Nós começamos a brincar aqui, né? Deixa eu mostrar então aqui, ó. Slackjef.com.br, tá? Então, eu troquei já o layout aqui no negócio. Tá bem mais... Mais uma minha cara, né? Só vim aqui em aba vídeos. E, ó. Sisteminha de busca aqui. E aqui a aba dos vídeos, né? Por exemplo, Shell Script aqui, ó. Então, você pode ver aqui o... Todos os vídeos do Shell Script. Todos não. Alguns que eu tô upando, né? Estão tudo por data aqui, bonitinho, tá? Você pode pesquisar aqui no campinho o vídeo que você quer. Por exemplo, ó. Cliquei aqui em Array Associative. Essa aqui é a minha plataforma, tá, gente? Ó, ela já abre o vídeo aqui. Né? Fica no mesmo... Na mesma página ainda, ó. E você pode botar em Full aqui, normal e tal. Você não quer ver essa aqui? Você abre em outra aqui. Essa de outra some, né? Volta ao normal. Você tá vendo outro vídeo aqui, tá? Jefferson, eu quero pesquisar sobre vlog. Então, vem aqui e vlog, ó. Vou pesquisar todos os meus vídeos de vlog aqui, né? Na plataforma, eu contratei o serviço do Vini e do Vovolino. O que ele tá fazendo pra mim em PHP. Tá bem legal, cara. Dá uma olhada, se inscreva aí na lista. Se você não quer saber onde é a lista, pra se inscrever, pode mandar aqui o e-mail aqui pro Webmaster, né? Que sou eu. Entra lá em contato, pede eu quero a lista, ou entra aqui no Telegram, no canal do Telegram. E a gente... E aqui eu posto os vídeos quando eu tô postando os vídeos, né? Beleza? Então tá. Quero só mostrar a plataforma que eu preciso fazer o jabá do Jeff, né, velho? Jabá do Jeff verde agora, o Jeff verde. Deixa eu ver quem que tá... Deixa eu ver quem que tá tudo aí. Dois espectadores. Bruno Ivanildo. Ivanildo sempre com a gente. Lucas, o Lucão também aí, fumando aquele cigarro. Até vontade também de fumar. É... Rodrigo Velascos. Glaucio, né? O Glaucio, boa noite. Boa noite. Rodrigo, o Jeff tá explicando sobre o Slackflix. É isso aí, cara. O Slackflix tá da hora, meu irmão. O Slackflix tá naquele jeito. Eu contratei o serviço do Vini, né? Ele tá fazendo a plataforma lá, agora que tá com o sistema de pesquisa. Tá topzão, velho. Faltou só vocês aí. Começar a acessar, né, mano? Porra, vamos começar a acessar. Sexta-feira tem vídeo lá. E de qualidade, massa. E agora vai ser esse sistema aqui, ó. Verde, submundo, bagulho. Nada de coisinha Nutella. Agora só vai ser tudo assim, tudo retardado, como eu gosto de ser. Vamos ver aí o que que... Tô mostrando o Gregório e o Jeff. Tamo junto. Nós, mano. É... Boa noite, né? Slack Girl, live da Paris Hilton. É isso aí. Tem uma faca aqui. Vamos... Não, não, não. Não ficou mesmo. Ficou underground. Não sei quem não tá vendo aqui, ó. O meu quadro do Slack. Olha lá, ó. Não tá aparecendo. O site ficou mostrão. Você é louco? Valeu, Bruno. Nós. Então, acesse lá, né, velho. Faz aquela... Aquela força pro Jeff. Porque o Jeff precisa daquela força de vocês. Porque não adianta um cara fazer um manifesto e não ter ninguém pra seguir o cara, né? Manifesta... Manifesta o Slack do Jeff começou, velho. Só tá começando. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre programar em shell, script e tal. Hoje, nesse vídeo, nessa live mais pequena. Como eu prometi, eu vou continuar fazendo live aqui no canal. E... Deixa eu botar a toca aqui. Olha só, cara. Que coisa linda, cara. Então, eu quero falar o seguinte pra vocês. Mano, eu vou tirar. Muito zezão. É... Usar o site do Jeff na linha de comando é uma delícia. Valeu, sábio. Mas aí não dá pra ver vídeo, né? Mas o site foi desenvolvido pra isso mesmo. Pra linha de comando também. Mas aí tem o link lá pra você baixar o vídeo se você quer. Né? Na MP4. É... Pra você ver como que funcionam as coisas. Você vê que é bem simples o shell, tá? O shell, ele segue naquela filosofia aqui, né, velho? Simplória ao total. Até na hora de programar, tá? Tem coisas em shell, por exemplo, galera. Que não é tão versátil, tá? E eu vou estar falando pra vocês. Vocês vão chamar o Jeff e tá Nutella, né? Não, mas não. Eu vou começar falando, por exemplo, pra acessar um banco de dados. É fácil, né? A MySQL, por exemplo. É muito fácil acessar um banco de dados via MySQL no terminalzão, né? É muito fácil. O problema tá na hora de administrar tabelas, tá? Tipo assim, ó. O Vini falou, Jeff, só olha aqui o banco de dados e tabelas pelo PHP MyDemain. E eu vi como é muito... Meu, cara, é fácil pra caralho. Mas se for fazer no terminal, eu demoraria, por exemplo, uns oito minutos pra mim. Fazer tudo aqueles vídeos que eu tô fazendo lá, que é adicionando. Terminal. Então lá no clicão, infelizmente a gente tá fazendo... Eu tô fazendo no clique. Porque eu faço em um minuto, entendeu? Então eu tenho que ocupar 300 vídeos. E pra mim tá sendo melhor lá. Mas beleza, vamos voltar aqui num assunto que é... Porque programar em Shell Script é diferente, né? Então, galera, o primeiro tópico que eu separei aqui pra vocês. Por exemplo, o controle, né? O controle if, tá? Condicional if. Mas outras linguagens de programação, ela faz uma... Ela faz uma verificação, né? Ela faz o controle ali. Se aquele determinado valor corresponde àquele outro determinado valor. Se a condição bate ou não, né? Aqui em Shell, a estrutura if, ela serve pra verificar o status de saída de um comando, tá? Então... Quer ver? Eu vou mostrar no terminal. Porque é isso que a gente faz melhor, né? Mas... Não adianta achar que o if faz uma condicional, né? Que ele testa uma condição, que ele não faz isso, né? Ele testa uma condição de um comando, tá? Então, qual comando eu tô usando? Eu tô usando o comando teste, tá? Quando eu tô usando o comando teste junto com o bloco if, aí sim, o if testa o status de saída do comando teste. Beleza? Vamos lá pro terminal pra gente ver. A gente tem alguns tópicos pra abordar. Seja muito bem-vindo você que tá vindo agora ao novo formato aí, né? Submundo do Slack Jeff. O Slack Jeff tá aqui no YouTube, mas o Slack Jeff tá lá pra lá. Tá mais pra lá que pra cá. Vamos lá. Falei os comentários, né? Deixa eu vir aqui no meu terminal. Eu tenho aqui algumas coisas pra comentar. É... Comentar um pouquinho aqui, peraí. Largue. Bota largo. Largo, adoro. Vou botar aqui... Um SH aqui, pronto. Tá? Deixa eu botar bem SH mesmo. Então, olha só. É... O controle aqui, a estrutura if, tá? Quando eu faço isso aqui, gente, eu vou fazer um if aqui bem... Bem... Bem simples, tá? If tem else, né? Isso aqui é uma estrutura if aqui no Shell, né? A galera fala o seguinte. Isso aqui, a estrutura if... Ela verifica, né? Aqui no Shell, tá? A estrutura if, ela verifica o status de saída de um comando, tá? Ela não é uma estrutura, como eu falei, ela não é uma estrutura... Estrutura de condição igual a uma linguagem, por exemplo, PHP, tá? Ou, sei lá, PER ou C. Então, ela faz a condição, só que ela não é, por exemplo... Eu não vou estar comparando, ela não vai estar comparando nada. Ela só vai verificar o status de saída de um comando. E onde eu faço essa verificação? É através desses colchetes aqui, tá? Esses colchetes significam comando teste, né? Então, quando eu faço isso aqui, ó... Vou botar aqui uma variável, né? Deixa eu botar aqui uma variável aqui, ó. Ou melhor... Se a variável home, essa variável de ambiente for igual a barra home, Isaac, Jeff... Então, né? Se a home é igual a barra home, Isaac, Jeff... Então, ele vai executar esse bloco de comando aqui dentro. Eco, é sim, tá? Se não, else... Ô, caramba! É não, não é, tá? Beleza. Até aí tudo bem, eu só quero que você entenda o seguinte. O if... O que o if está fazendo aqui, né? O if, ele está verificando o status de saída do comando teste aqui. Beleza? Então, ele está verificando o status de saída do comando teste. Então, Jeff, se eu posso verificar o status de saída do comando teste... É... Dá para fazer, por exemplo, já fazer o if... Verificando o status de saída de um comando, dá para fazer também. Eu já vou mostrar, tá? Então, quem faz essa mágica aqui de comparar é o comando teste. Isso aqui é o comando teste em ação, né? Esse bloco, esse colchetes aí. Então, isso aqui, ó... É o comando teste. Ele tem suas variações, eu já vou falar o porquê. Então, aqui, ó... Começa daqui. Teste. Tem um colchete simples e um colchetes duplo. Esse colchetes duplo é um padrão bash. O bash que utiliza isso aqui. Cornshell, eu acho que também utiliza. Eu acho que o bash puxou do cornshell, né? Isso aqui é um padrão POSIX, que vem lá do bornshell. 1976 o bornshell. Então, tem o padrão POSIX que puxou lá do bornshell. Isso aqui também é um teste, né? Que é o comando, na verdade. Ele faz a mesma verificação. Os três são os mesmos testes, tá? A diferença é que é o último aqui. Esse aqui não é padrão POSIX. Beleza? Esse aqui... POSIX, ele segue as normas, né? E esse aqui... Também é padrão POSIX, que ele segue as normas lá do... Do bornshell, tá? O bornshell é o SH, né? Então tá, galera. É isso que eu queria falar agora, né? Então, o if, como eu falei, tudo aqui em shell é status de saída, tá? A gente não tem como trabalhar de outra forma. A gente trabalha nem em shell com status de saída. Então, o if, ele faz o seguinte, né? If aqui, ó... Esse negócio... If aqui... If... Bloco if, tá? Então, mais uma vez. Bloco if, verifica o status de saída de um comando. Então, se eu pegar o if e fazer isso aqui, ó... If... Vamos ver... Wget... Abra lá, pra frente do Google, sei lá... Ponto com barra mp4. Eu posso dar até um kit aqui, né? Pra ele ficar em silêncio. Se eu fazer isso aqui... Vai funcionar também. Tá? Talvez você não sabia. Mas vai funcionar. Arquivo está baixando, por exemplo. Quer ver? Eu já vou explicar por quê. Arquivo não... Deu erro, sei lá. Deu erro. Deu erro. Então, como eu falei, o if, ele vai verificar status de saída do comando wget. E aí, ele vai tomar a decisão. Aí sim, tá? Como eu falei, ele faz uma condição, né? Mas ele não é que nem uma estrutura de outra linguagem, como php, per, essas linguagens aí. Ele verifica status de saída, tá? Então, ele vai estar verificando o if, o bloco if está verificando o comando wget. Se o status de saída for zero, ele cai nesse bloco. Se não, se for diferente de zero, ele cai nesse bloco aqui, tá? Diferente de zero é o quê? O shell, ele tem vários status de saída. A gente já vai falar sobre eles daqui a pouco, tá? Ele tem vários status de saída. Ele tem zero, um, cento e trinta e sete, dois, ele vai até dois, cinco, cinco, né? Então, tem todas essas diferenças aí. Então, eu posso botar qualquer coisa. Eu posso verificar. Por exemplo, if, ls, barra home, tá? Ou, sei lá, quero ver lá em barra, em barra. E tendo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou redirecionar a saída aqui, para dev null, né? E vou jogar, vou concatenar a minha saída do status de saída de erros, STD, e vou jogar para a saída padrão, STDout. Ele vai redirecionar a saída de erro aqui, vai jogar para a saída padrão e ele vai jogar para o dev null também, tá? FI aqui também. Else, né? Se eu quiser usar. Então, se o status de saída do ls aqui, eu conseguir executar o ls lá dentro, da barra aqui, ele vai caindo esse bloco aqui, né? Deu certo o comando ls. Beleza? Então, o if, mais uma vez. O if, ele não, ele é uma condição, mas não que nem em outras linguagens, por exemplo, como PHP, né? Ou per. Ele só verifica o status de saída de um comando e ele faz a condição dele, ele faz a condicional. Mas para fazer, por exemplo, quem faz os testes, né? É o comando teste aqui. Então, eu posso pegar o comando teste aqui e fazer separadamente. Aqui, ó. Jefferson. Igual. Jeff. A gente sabe que não é, né? E aí, eu posso fazer uma condição aqui. Eu uso operadores lógicos daí. O e-comercial e o pipe pipe, tá? O e-comercial, ele só vai cair nesse bloco dele aqui, ó. É igual. Ele só vai cair nesse bloco aqui se o status de saída do comando à esquerda, aqui no caso, que é o comando teste, ele for zero, tá? E só, somente zero. Aí, ele cai aqui. Se não for zero, a gente pode jogar o pipe pipe, que ele significa o else, como se fosse o else aí do bloco if, tá? Não é igual. Ou seja, ele vai fazer a verificação. O teste que vai ter um status de saída. Quando ele pegar, se ele for diferente de zero, por exemplo, ele vai cair nesse bloco aqui, tá? E se for zero, ele cai nesse bloco aqui. Então, eu fiz uma condicional também com operadores lógicos, né? Isso aí tem em outras linguagens também, não é algo só presente em shell, né? Até porque o shell, ele imita muitas outras linguagens aí para tornar uma linguagem boa, né, velho? Se os caras não fizessem esse tipo de coisa de verificação, né, ia ser lixo, né, velho? Ia ser uma linguagem bem podre mesmo. Graças a todo, ao bom Deus que eles pegarem e imitam outras linguagens, como corn shell, que acaba sempre trazendo bastante coisa aí, né? E aí, os caras vão lá e imitam o... Estão imitando... O Bash está imitando bastante corn shell. Aí, no caso aí, a gente está usando o padrão positivo, que é o born shell, né? Então, ele já vem desde aquela época lá, trabalho com operadores lógicos, né? Tem bastante coisa para passar hoje. Eu quero passar bastante coisa para vocês. Pelo menos para linha de comandos. Se você não sabe programar, você um dia, uma hora ou outra, você vai ter que usar alguma coisa parecida, né? Deixa eu ver aqui os meus comentários. Deixa eu jogar esse comentário aqui. Vamos lá para o 4. Tá aí. Valeu, Marcos. Iniciando o Linux, papapá, isso aí. Jeff, comprei o Linux, a Bíblia, para ver se eu fico menos burro no Slackware. Deixa eu voltar para a minha webcam aqui. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui os comentários da galera. O Linux, a Bíblia é boa, cara. Só que ele é bem... Ele é bem loucão, assim, né? Fala sobre um monte de coisa. A gente já vai continuar, tá, galera? Não estou lendo os comentários aqui que eu preciso ler. É isso aí, Jeff. Continua suas lives aqui no YouTube. Estamos contigo. Valeu, Glaucio. As lives eu continuo aqui. Vou dar uma olhada na minha plataforma, que tem sistema de busca agora. Está da hora para caralho, velho. Eu contratei o serviço do vovô. O vovô está fazendo para nós aí. Está ficando bom para caralho. Se não ficasse, eu ia... Ô, vovó, aí eu não ia pagar, né, vovó? Fala assim, não, Greg. Beleza. Slack, Jeff, de tanto compilar, ficou verde. Isso aqui é o submundo, velho. Ele está no submundo agora. Boa noite. Isso aí, Jeff. Valeu, Ivan. Lucas Fernandes capaz de eu morrer cedo de tanto estudar. Ih, me fala, mano. Lucas, boa noite. Boa noite. Bom, bem na hora. Fala, Jeff. Já fiz esses operadores, são bacanas. Fechou. Vamos continuar. Esse aqui, cara. Estou verde, velho. Esse aqui é o submundo agora. Você está no submundo do Slack, Jeff. Seja muito bem-vindo. Ou não. Olha só. Então, os operadores lógicos, eles basicamente fazem a mesma função do comando if, do bloco if, tá? Do tenu e o else, por exemplo, tá? Então, se não, né? Então, são fáceis. Então, lembre-se que o Shell, né? Ele trabalha com status de saída, tá? Shell. Então, trabalha com status de saída. E nada mais além disso. Status de saída, tá? Então, como eu falei. É tudo simplório aqui, meus amigos. Qualquer um consegue programar, tá? Eu posso jogar esse comando aqui numa linha. Lá em linha. Eu não preciso botar no script. Deixa eu abrir uma outra aqui, ó. Pronto. Vou botar maior. Ó, quer ver, ó. Ó, vou botar aqui, ó. Home igual a barra home, que não vai ser. Essa aqui é uma variável de ambiente, né? Ela vai, não vai ser. Ela vai ser home, Isaac, Jeff aqui no caso, tá? Vou botar aqui, ó. É sim ou, né? É não. Ó, e ele já executou ali pra mim, tá? É não, porque não é. Se eu dar um eco ali nessa variável de ambiente, dollar home. Então, ó, ó, barra home, Isaac, Jeff. Então, ele fez a comparação. Home é igual, no caso aqui, expandiu. O shell expande as variáveis antes de tudo, tá? Então, expandiu aqui a variável, virou isso aqui. Ele viu, barra home, Isaac, Jeff é igual a barra home? Não. Então, ele vai cair aonde? Status de saída aqui foi diferente de zero e vai cair nesse bloco aqui. Beleza? Vamos fazer aqui seco, só pra você ver. Tem uma outra variável especial que se chama dollar interrogação, tá? Ó, já executei o comando teste e dollar interrogação e status de saída um. Se eu fosse aqui, ó, slack Jeff, ia ser status de saída zero, tá? Por quê? Porque é verdadeiro, né? Ou melhor, o comando foi bem sucedido, né? Status de saída zero é sempre comando bem sucedido, tá? Então, foi bem sucedido. Dollar home, quando se expandiu essa variável, virou home slack Jeff e é igual a barra home slack Jeff. Então, status de saída zero, porque o comando foi bem executado, tá? Então, lembre-se, o pop if aqui no shell é diferente de outra linguagem. Ele verifica, ele faz a condição também, claro, só que ele verifica o status de saída do comando que tá sendo executado com ele, tá? Beleza? Ver aqui os comentários e a gente vai passando pro próximo tópico, assim, de uma maneira bem legal. Tá toquinho aqui, cara. Olha lá o meu logo do slack, você não consegue ver, né, velho? Meu quadro do slack, velho. Nada melhor que eu falar de shell hoje. Tem comentário, velho? Vocês são muito parados, brother. Vocês são muito parados. Vocês tem que comentar mais pro Jeff ler. Slack Gear, submundo, predador, é nóis, velho. A gente tá no submundo do slack Jeff, manifesto do slack Jeff tá começando. Chega de YouTube por hoje. Porra, olha ali, ó. Ficou mais branco ali, ah, não gostei, cara. Vamos ver aqui, ó. Matheus, Jeff, você saberia como criar com shell um programa de análise combinatória simples? Análise o quê? Combinatória? Nunca, nem sei o que que é isso, cara. O que que esse negócio faz, esse treco aí? Vamos ao próximo tópico que eu queria falar com vocês. É as arrays, tá? Isso aqui eu não vou mostrar, porque array é uma coisa que a galera vai ficar até com medo, né? As arrays, pra quem não sabe, é uma lista, tá? Em shell aqui, galera, a gente tem dois tipos de listas aqui em shell. A simples e a associativa, tá? Isso com o bash. Se a gente for com o born shell, a gente só tem uma lista simples. E a pessoa, eu não sei programar, porque eu vou ficar assim nesse vídeo. Isso é bom, galera, porque uma hora ou outra você vai querer programar, você vai querer automatizar alguma coisa. Nem que for pra baixar, assim, porque eu vou fazer um programinha bem simples e você vai conseguir também. Você não vai precisar fazer nada, você só vai digitar o que eu vou falar, você vai ver como que fazer um programinha em shell é bem fácil, tá? Vamos supor o seguinte, você... Diferentemente de outras linguagens, cara, o shell é bem mais rápido pra aprender e pra fazer programinhas, tá? Em um mês ali você tá fazendo programa já doidado. É claro, pra se aprofundar na linguagem, o pau pega, tá? Porque nem eu sou aprofundado na linguagem com 13 anos de linguagem. Eu não sou aprofundado ainda. Tem muita coisa pra aprender, mas... Vamos supor o seguinte, você tá num momento da sua vida triste, você quer baixar todos os vídeos do Jeff na plataforma dele nova, que é o snapjef.com.br, joga no meu Marte. Você quer baixar 20 vídeos uma vez, só que você é um cara que você não vai ficar na frente do computador à madrugada, porque os vídeos são grandes, você não vai ficar dando wget lá, wget 1, wget 2. O que você faz? Você cria uma array, que é uma lista, tá? Você cria uma lista e joga dentro de um loop e deu. Um loop é um ciclo, né? Um aço, ele vai continuar até atingir o objetivo dele. E é isso, né? Então, quer ver como é fácil? Abre o terminal aí, cara. Você tá acompanhando o Zach Jeff, você tem que abrir o terminal pra brincar, senão a gente descarta tudo, né? Vamos lá, abre o terminal, quero mostrar como é simples fazer isso. De uma maneira bem simples e objetiva. Usando uma array, uma lista, a gente vai conseguir fazer. Como eu falei, em Shell a gente tem dois tipos de listas, de arrays, que são as simples e as associativas, né? Associativas, por exemplo, em Bash e no POSIX, padrão POSIX, que é o SH, né? Ele só tem a simples, a associativa não existe, né? A associativa tem no canal aqui, até lá na minha plataforma, até aqui no canal. Vamos lá, vamos mexer aqui pra nós ver como que funciona. É... Tá tudo isso aqui. Então, acho que vocês estenderam sobre estruturas aqui do if, né? Sobre a estrutura do if, então ele verifica o status de saída do comando que foi passado pra ele. O argumento pra ele, dele, né? Então, tá. Você tem 30 links aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar na minha plataforma aqui, ó. Olha o meu site como tá da hora. Eu vou mostrar pelo meu site aqui. Caramba, tá lendo pra cacete, né, mano? Eu tô fazendo live, ó. Seção de pesquisa, ó que da hora. Eu vou botar vlog aqui. Os meus vlogs, ó. Eles são tudo grandes, né? De duas horas, por exemplo. E vamos supor aqui, ó. Eu vou clicar e eu quero pegar os links dele, tá? É... Ó, eu vou clicar aqui. Na verdade, eu quero copiar o endereço do link do vídeo, por exemplo. Vou botar aqui, ó. Tá vendo, ó. Vários endereços. Eu vou pegar vários. E eu quero baixar esses vídeos. Vamos pegar os... Copiar o endereço deles aqui. Só pra gente entender como funciona, né? Pegar uns lá, uns... Ó, Peterpank aqui é o bate-papo com o Peterpank. Vamos pegar só coisa grande que é... Que são... São vídeos grandes, né? Longos, né? Ó, de uma hora e pouco. Isso aqui pra gente ficar baixando na mão, só se você tem uma net ruim, é complicado, né? É... Eu vou estar mostrando aqui pra você na forma mais prática possível. Vamos dizer que fosse outros sistemas de arquivos aqui. Olha eu usando o Ubuntu aqui. Né? Ó, eu tenho vários sistemas de arquivos. Eu tenho vários links aqui. Né, gente? Então vamos supor... Isso aqui, vamos dizer que dá 1 giga de vídeo. Vamos supor. Porra, minha net é lenta. É complicado pra mim... Vão comentando, gente. Vão comentando. É complicado pra mim ficar baixando um por um, porque eu vou levar a noite toda pra fazer isso. O que eu posso fazer aqui? Posso fazer um laço. Então vamos programar isso aqui, né? Laço. Eu preciso de um laço, tá? Mas antes do laço, aliás, eu preciso de uma lista. Que é o quê? Pra armazenar os links, tá? Eu preciso pegar essas listas aqui e armazenar elas dentro de uma lista, né? Pra mim depois ir baixando. Então como eu faço? Eu faço uma array, uma lista, tá? Então eu vou botar vídeos igual, abro aqui parênteses e fecho parênteses lá embaixo, tá? E aqui eu tenho minha lista já, ó. Isso aqui é uma lista, ó. Olha o que faz você criar uma lista. Pronto, já criei uma lista. Cada lista aqui tem o seu... A sua tag, tá? O seu número, tá? A primeira sempre vai ser igual a variável. Então, ou seja, essa aqui é a primeira, vai ser zero. Sempre começa com zero, tá? Então, zero, um, dois, três, tá? Então, ou seja, eu tenho quatro links e ela começou com zero. Então, zero, um, dois, três, tá? Então, se eu quiser chamar a terceira, né? Ó, zero, um, dois, três, eu uso o três aqui que ela vai parecer isso aqui. Ótimo, criei minha listinha. A segunda... O segundo passo aqui, deixa eu botar pra cima. O segundo passo seria baixar esses vídeos. Então, eu vou usar o comando wget, menos c, que é pra ele tentar, né? Aliás, ele parar de onde continuou, por exemplo. Minha net caiu agora. Quando minha net voltar, ele vai parar de onde continuou ali o download, né? Então, tá. Eu vou usar o wget aqui. Wget. E vou chamar essa array aí, tá? Menos c. Vou chamar essa array. Então, dollar entre chaves. Vou chamar array. O nome da array é o quê? Videos, né? Eu tô mostrando pra você como é fácil fazer um programa. Esse aqui é um programa já, tá? Vídeos. Como é uma array, uma lista, eu tenho que botar o índice dela. Então, eu boto entre colchetes. E o que eu uso aqui? Eu posso usar o número do índice, tá? Quer ver um negócio? Eu vou usar o echo aqui, ó. Só pra imprimir, tá? Vídeo. Vou botar dois aqui, tá? Então, dois vai ser o papo com o PeterPunk, né? O índice dela. Vamos executar o meu programa. Olha lá. O PeterPunk apareceu na tela porque imprimiu pra mim o PeterPunk. Eu pedi com o comando echo, né? Beleza. Então, eu já tenho uma ideia aqui. Vamos retornar aqui com o Wget, menos C. Jefferson. Se eu usar aqui, não vai ser complicado eu ficar usando 0, 1, 2, 3. Isso não é chato. Eu vou ter que fazer manual? Não. A gente pode usar um esquema aqui dentro, tá? A gente pode usar o asterisco aqui dentro, por exemplo. Ou o arroba, né? Se eu botar o arroba, eu tô falando assim pra array. Tudo, tá? Eu quero tudo, toda essa lista aqui, eu quero que seja imprimido. Ou seja, ela vai imprimir tudo. Quer ver? Aliás, eu preciso dar o echo aqui pra mostrar, né? Abre o get de volta. Vamos executar aqui pra mostrar. Olha lá. Ela imprimiu tudo. Só que qual é a diferença do arroba pro asterisco? O arroba, ela imprimiu aqui no caso pra mim, né? Como uma string única. Isso é um pouco complicado, mas é uma boa causa. Dá pra usar também, tá? Mas ela imprimiu como uma string única. Tá vendo que ela não imprimiu separada aqui pra mim? Tá? Então, eu preciso, posso botar uma derivação dele, né? Do arroba aqui pro asterisco. Que vai ficar tudo separado. Vamos ver aqui. Eu acho que o aspas duplas vai influenciar, né? As aspas duplas influenciam. Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Ver se eu vou conseguir mostrar por aqui, assim. Não. Não vou conseguir mostrar. É só coloque for. Normalmente a gente usa com o arroba, tá? Coloque for eu consigo mostrar isso aí. A derivação. Porque uma funciona com uma string única e outra funciona com várias strings, tá? Como várias strings. Então, ó. O asterisco, então, mais uma vez. Né? Eu quero todos os índices como uma string única, tá? E o arroba, já a derivação. Eu quero todas as strings, né? Todos os parâmetros dele como várias strings protegidas, tá? Ou seja, são várias strings, né? Vários textos e ele vai imprimir como aqui, ó. Com newline no final, barra n, tá? Ele vai quebrar tudo isso aqui. Vai parecer como tá aqui mesmo, né? Eu posso usar o arroba mesmo, porque isso não vai influenciar. É. Beleza. Eu vou usar wget-c. O que vai acontecer aqui? Né? Eu fiz a lista. E usei o comando wget, tá? Lembrando que eu quero mostrar como é fácil fazer um programinha, né? Um programinha que você pode usar no dia a dia aí. Pra baixar mudo, qualquer coisa, tá? Então, botei meus links. E vai acontecer o seguinte. Ele vai baixar o primeiro da lista aqui, né? E talvez, talvez, né? Eu não sei se vai funcionar isso aqui, porque eu usaria o com loop. Mas talvez ele vai parar aqui no primeiro, tá? Ou ele vai passar todos os parâmetros ali pro wget. E ele vai baixar os quatro vídeos aqui que eu quero, né? Como eu não quero, eu tô de madrugada, por exemplo, eu quero baixar o negócio e tal, eu não perderia tempo, né? Então, o que eu faria? Eu botaria um loop em um loop. Normalmente, um loop tá tudo certo, tá? Então, olha só. Eu vou criar um loop aqui. Mais fácil ainda. For, eu vou pegar o for pra inteirar, tá? For, x, in. E vou usar a minha, esse cara aqui, a minha array. Vou fazer a chamada da array aqui em cima. Ó, fiz a chamada aqui da array videos. E botei todos os índices delas aqui, tá? Então, o que vai acontecer? A cada passado do loop, pensa no loop seguinte, um ciclo de vida, né? É aquele ciclo. Você vai e você levanta. Vai até na sala. Ou você vai até na cozinha. Pega um cigarro, fuma, volta e vai pro computador. Depois, dali um tempo, a cada uma hora. Você vai, levanta, fuma, pega um cigarro, fuma, volta o computador. Você fica num loop, né? E aqui funciona igual, tá? Então, ele fica no loop até for bem-sucedido. Ou seja, até o último índice aqui for resolvido. Aí, para o meu loop, né? O meu ciclo, tá? Então, vai acontecer o seguinte. Ele vai passar o loop aqui. Vai expandir aqui. Vai ser o primeiro. Qual que vai ser o primeiro? Esse cara aqui. Esse cara aqui, esse link, ele vai ficar armazenado dentro disso aqui. Isso aqui é uma variável, tá? É um conteúdo, é um container, vamos supor, vamos dizer. Então, nesse container, esse primeiro valor vai ficar armazenado. Vou botar do u aqui para fazer o meu loop. E lá embaixo, o dono, eu fecho o meu loop. Um, dois, três, né? Então, ele passou. Passou uma vez, inteirou. Jogou o conteúdo aqui da minha array para esse container, que é a variável. E ela passa a valer isso aqui, tá? E isso aqui, eu vou agora fazer o quê? Eu vou chamar aqui embaixo com o wget. E aí? Ó. E aí, x. Tá bom? Então, ele vai passar, tudo certinho. E ele vai dar o primeiro wget. Vai baixar esse vídeo aqui. Acabou esse vídeo, ele volta para o loop. O loop vai lá, expande essa lista. E vai para o segundo, tá? Esse container aqui, que é o x, ele passa a valer isso aqui, esse link, tá? E eu estou chamando o wget de volta com esse link. E ele vai baixar. Mais uma vez. Ele vai fazer o mesmo processo. Expande aqui. Joga a expansão, que vai ser o Peter Pan aqui no caso, para esse container. Esse container vai executar depois, né? Vai passar para o wget. O wget vai expandir essa variável, esse container. E vai virar esse link aqui, tá? Terminou o processo, o download. Ele retorna o loop de volta para inteirar, tá? Expande a variável, que vai ser isso aqui. Vai jogar para o container. Depois vai executar o wget. O wget vai expandir esse container, que é essa variável. Que vai virar isso aqui. Vai baixar e vai terminar. Quando terminar, eu dou um eco. Finalizado. Claro que eu não botei condição nenhuma, tá? Eu teria que verificar a condição e tal. Para saber se deu certo ou não, né? Eu precisava saber o status de saída aqui, né? Então, beleza. Não vamos simplificar mais ainda. Então, ó. Criei um programa aqui. Muito mais fácil que ficar baixando vídeo por vídeo, né? Você está 3 horas da manhã querendo baixar 10 vídeos do Pornohub. Você quer ver os xvideos lá, enlouquecidamente. E você precisa daqueles vídeos para ver amanhã, né? No outro dia seguinte. Então, o que você faz? Faz um programinha assim. Olha só. Em algumas linhas, eu automatizei toda a minha tarefa. Está vendo? E não precisei usar nada. Eu, como eu falei, com o Wget, talvez se eu usasse ali só a lista, ele talvez abaixasse já, tá? Mas como eu não sei, eu nunca usei o Wget seco assim com vários links, eu prefiro não arriscar e botar dentro do loop for para fazer interação. E ele vai interar. Enquanto tem coisa para ele interar, que são esses links, ele não vai parar. Ele só vai parar quando o último link aqui no caso, ou a última lista, né? O último cara aqui da lista for bem sucedido ou não. Enfim, ele for expandido, executou. Quando o último for executado, acaba tudo. Então, lembre-se, o for aí é como se fosse uma lista, uma fila de banco, tá? O banco só vai fechar quando o último cliente sair. E o loop for faz isso aí. O loop for só vai parar quando o último cliente sair, tá? Então, criamos programa aí em algumas linhas, velho, né? Se a gente tirar esses links aqui, o que a gente usou de programação aqui? Quantas linhas a gente usou de programação? Uma, duas... Claro, a Shibang aqui também não conta, né? Mas uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Já, pessoal, é muita linha, tá? Então, não tem problema. Eu diminuo isso aqui, né? Ó, eu diminuo ainda mais isso aqui e deixo somente em uma linha. Pronto, fiz um programa em uma linha aqui. Pronto, diminuí tudo, todo o processo aí. Viu como é legal, gente? Em uma linhazinha agora eu fiz um programa atualmente que faz muita coisa pra mim. Eu posso botar um milhão de links lá e ele vai ficar baixando pra mim um dia todo, tá? Eu só vou ter o trabalho de pegar o link do site e botar aí, por exemplo, o link do jogo, o link da putaria, dos nudes lá da sua garota, sei lá. Então, você só vai ter o trabalho de ficar pegando, colhendo os links, tá? Viu como é fácil programar, velho? Vocês estão perdendo tempo aí, cara. Vocês estão perdendo tempo no bagulho e depois falam com o Jeff, o Jeff, você é louco, o Jeff, você é louco. Como vocês estão perdendo tempo? Vocês têm que programar. Ah, só eu não falo, eu sempre falo. E aprender a programar, vai pra linguagem Shell aqui, cara. É muito fácil programar em Shell, tá? O Shell aceita cada coisa que vocês vão ver ainda nesse decorrer desse vídeo. E só o Shell aceita, mano. Cada linguagem tem uma particularidade, o Shell também tem. Mas ela aceita tudo, né? Aquela namorada fogosa que aceita tudo. Ela aceita qualquer coisa, velho. Erros ou não, ela vai ser executada, tá? Então tem que tomar cuidado com o Shell que ele é até perigoso. Ele só vai parar se você pedir. Se você não pedir, ele não para. Diferentemente de outras linguagens. Vamos ver o que que a galera tá falando aqui nos comentários. Você tá chegando hoje, né? Seja bem-vindo aí ao submundo do Slack Jeff, velho. O manifesto começou. Você tem que fazer parte desse manifesto. Jefferson contra o YouTube. Tô fazendo aqui vídeo no YouTube que vocês pediram. Vocês são chatos, né? Eu quero live aqui no canal, então eu tô fazendo... Eu tô continuando. Seus enjoados, vão lá pra minha plataforma, pô. Sexta-feira tem vídeo novo lá na minha plataforma. Slack Jeff.com.br Dead North. Esse vídeo, esse filme eu vi, ô Lucas. Aí a Raya com a 3 de novo. Hum, a 3 de novo. Carlos, acabei de chegar. Cria um Shell que compila o quero. Tem como? Tem sim, Rodrigo. O Shell a gente consegue automatizar tarefas, né, cara? Então, aquelas tarefas demoraria o dia todo você fazer. Você pode ir lá, se você saber o passo a passo, você faz aqui em Shell. Você nunca mais se incomoda. Por exemplo, se eu tivesse 30 servidores e tivesse que instalar 30 programas em cada computador, eu poderia fazer um scriptzinho em Shell pra instalar nessas 30 máquinas, tá? E não precisa ser contado 30 máquinas. Eu crio o script e executo nas 30 máquinas. Então, eu só vou ter o trabalho de executar o script e deu. Posso fazer até via SSH, né? É SCP, na verdade. Jeff cria um Shell dentro do Shell chamado Jeff Shell. Mas criar um Shell é bem fácil, gente. Eu crio um Shell aqui em 3 linhas. Em 3, não. Vou botar em 4, né? Em 4 pra ficar melhor. Shell já tá tudo pronto mesmo? Computador ruim. Cara, tá 10 esse site. Valeu, Lucas. Ó, acessem lá pra você não sabe. Deixa eu mostrar aqui. 40 espectadores, 3 horas da manhã em plena quinto 6. São safados. Safados. Aqui é a plataforma do Slack Jeff, gente. Isso aqui é o submundo. Aqui é o meu canto, meu site, tá? Então, peço pra você me seguir aqui. Tem vídeos aqui. Agora, minha plataforma do YouTube, entre aspas, é aqui, ó. Tem aqui as categorias, ó. Quero ver aqui sobre Slackware, tá? Tem todos os meus vídeos aqui, ó. Ó que bonito. Clicou no vídeo. Ele já aparece aqui. Você pode ver diretamente da plataforma do Slack Jeff, velho. Você pode baixar também aqui comando em linha ou baixar por aqui, tá? Beleza? Ah, eu quero ver sobre vlog. Vem aqui em pesquisa vlog, ó. Digitou vlog. Ele já cai todos os vídeos de vlog, né, mano? Ó. Opa. Vlog? Cadê os vlogs? Não caiu. Eu tenho que falar com o Vini que eu contratei o Vini aí pra fazer. Aqui tá aparecendo, ó. Vlog. Aí parece meus vlogs. Ah, apareceu aí. Beleza? Então, dá uma olhada na minha plataforma que o Jeff tá usando o YouTube agora só pra... Tô usando o YouTube só pra fazer live agora, tá? Não vou fazer mais nada aqui. Só live, né? Vai ter semanalmente as lives, só que não vai passar disso aqui, tá? Eu quero sair fora do YouTube e o YouTube que vai se fuder. Parar de onde continuou. Parar de onde continuou é continuar de onde parou. Não sei o que vocês estão falando. Não é continuar. Ah, vamos se fuder vocês. Vocês estão me enrolando. Eles são os doidos. Vamos falar de outra coisa? Não, vai ser sobre isso, né? Tem que ter... A live tem que ter um... Tem que ter um objetivo. Bom dia, senhores. Bom dia. Jeff, o que é Shell? Shell é o interpretador de comandos, tá? Beleza? Ele interpreta comandos e ele é como se fosse uma interface do kernel, né? Como se fosse uma interface... Na verdade, é uma interface que é onde eu tenho acesso ao kernel, né? O Shell interpreta o comando e envia... Viu o que precisa pro kernel, né? Basicamente é isso aí. Vamos supor assim, cara. Em termos mais técnicos, ele faz um macroprocessamento, né? Faz esse esquema de um macroprocessamento de expandir. Por exemplo, quando eu uso um dólar na frente de uma string de um texto, então, um dólar, Jeff, por exemplo, ele faz um macroprocessamento de expandir e ver e interpretar que aquele cifrão indica que é uma variável que está vindo após o cifrão, né? Então, é todo esse esquema que ele faz. Ele é um interpretador como se fosse um tradutor aí. Pessoa que traduz. Eu vou fazer um vídeo só sobre, né? Jeff, existe algum grupo de WhatsApp relacionado ao canal? WhatsApp eu não uso, cara. Só o Telegram. Eu nem tenho celular, na verdade. Tem um canal no Telegram, é isso aí. A senhora seria eu, se for Gutnout Anderson. Vou botar o Isaac e eu como moderador aqui, para ela parar de mexer o saco. Isaac e eu, se alguém não falar besteira, modera. Deixa eu ver se está certo aqui. Vai como eu boto outra pessoa. Se eu não é moderador. Quer ver eu botar outra pessoa? Não, botei. Jeff, qual seria a diferença entre o programa... Jefferson, qual? Matheus. Jefferson, qual seria a diferença entre esse programa e o YouTube dele? Cara, o YouTube dele é feito em Python, né, mano? O primeiro é que ele é feito em Python. A segunda é que ele baixa vídeos do YouTube, né? Com o Wget não dá para baixar vídeos do YouTube. Então, mas enfim, a gente pode fazer qualquer coisa. Você tem que aprender a programar em Shell, meus queridos. Meus queridos slackeros. Se vocês não aprender a programar em Shell, aí fica complicado, né? O Jeff está fazendo todo o manifesto aí. Indo contra todo mundo. Todo mundo falando, porra, os slackeros, programa em Shell, coisa que muita gente odeia. Jeff está indo contra muita gente. Vocês nem sabem. Vocês não estão querendo aprender, né? Então, vão lá em programa em Shell, que é a melhor coisa que vocês estão fazendo na vida. Pessoal, a página do YouTube mudou de layout? Não sei, cara. Eu nem vejo o YouTube mais. Só vejo alguns canais aí que eu gosto. Está tudo certo. Programar em Shell é mole. Quero ver eu programar em isso ou em Ipiranga aí. Eu quero ver. Porra, é caro pra caralho, né? Programar esses dois aí, né, Rodrigo? Já consegui entrar naquela empresa que tu falou? Não, mano. Eu nem quero mais ser programador. Os caras são muito otários, velho. Por isso que eu comecei o meu manifesto, cara. O cara acha que Shell é uma linguagem boba, ridícula e que ninguém dá valor. É verdade, eles não dão valor mesmo. Então, por isso que eu estou fazendo esse manifesto. Estou chamando todo mundo para programar em Shell. Programa em Shell, velho. Eu vou nos lugares e tiro sal da minha cara. O que você sabe programar? Eu sei algumas linguagens, mas eu gosto de Shell. Perro também, mas eu gosto de Shell. Eles riem da minha cara. Fala que eu sou um programador de script. Eu não sou um programa de script, cara. Eu sou um programador, velho. Pelo menos eu acho que eu sou, né? Mas eu sou um programador. E os caras acham que a gente faz brincadeira, né? Tenho certeza que o servidor que eles usam, boiola do caralho. O YouTubezinho deles aqui, o Facebookzinho, tem Shell rodando lá por trás, né? Eles vão tomar no cu deles. Porque tem Shell lá rodando e eles acham que a gente programa em Shell é brincadeira. Vão tudo tomar no cu, velho. Processos, os melhores processos estão sendo feitos com Shell, que é no servidor. Eu não quero... Essas empresas vão se fuder, velho. Eu vou... Sei lá o que eu vou fazer da minha vida. Se é tão fácil criar um Shell, eu queria um Shell aí. Eu vou criar um Shell, mano. Pode ter certeza. Já está usando o Bunt? Nunca. Muito interessante. O Bunt é ruim. Já continuo aqui o meu vídeo, né? Minha live. Deixa eu responder os comentários. Gostei do tema do site, combina com o meu terminal. É isso aí, Iago. Isso é minha cara, né? A galera falou assim, ó. Eu vou falar o seguinte. A galera que chegou pra mim e falou assim, Jefferson, ó. Eu tinha um antigo site que eu tinha, outro, outro, outro. Era todo em preto, assim. Era preto com fonte verde. A galera falou assim, Jefferson, ó. Aliás, agora. Cara, background preto com texto verde não combina. É ruim. Eu falei, é ruim? Então eu vou usar. Quando alguém fala pra mim, não faz, eu vou lá e faço, velho. Se os caras falam assim, Jefferson, não usa o preto com verde lá porque é feio. E eu falei, ah, não vou usar? Então tá bom. Já fui lá e fiz preto com verde. Não fale pra mim, não use. Menos o Bunt. O Bunt pode falar que pra mim usar ou não usar, eu não vou usar, né? Mas quando a galera fala alguma coisa, eu vou lá e vou sempre contra, velho. Eu sou o cara do contra. É a mesma coisa quando eu comecei com o Slackor. Todo mundo falava, Slackor é difícil. Slackor não é pra pessoa normal. Porque o cara fica perdendo tempo da vida dele. Eu falei, é? Então eu vou usar. Legal. Tem algum livro de quem indica sobre Shell ou PDF? Cara, PDF eu não vou indicar, né, velho? Porque PDF é complicado, né? Eles vão falar que eu sou piratão. Apesar que eu sou, velho. Mas, cara, livro bom pra comprar é do Aurélio, tá? Ou o meu, que tá logo tá lançando. Mas o do Aurélio, o Shell Script Profissional é show de bola, tá? Ou até do Júlio Neves, também é da hora. Todos os livros deles é da hora. Então você pode dar uma olhada aí, brother. Dá uma olhada aí. Um desses livros aí que vai valer cada centavo, tá? Tive que gravar em arquivo pra poder mudar conforme a hora. Ontem eu tava fazendo o script pra desligar o PC às 4 da manhã. Usei uma variável com a saída do comando date, papapá. Mas pra quê? Tu tá fazendo o script pra desligar o PC, ó, Lucas? Dá pra usar o comando shootdown, mano. Aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, ó. Vou te mostrar já já como eu posso desligar o meu PC. De uma forma bem simples. Shootdown, né? Shoot... Cadê o shoot aqui, porra? Ah, tem que ser root, ó, seu viado. Root, porra. Root neles, velho. Aqui, ó. Shootdown. Menos H significa route. Menos R, reboot, tá? Tem mais parâmetros? Tem, né? Mas esses são os principais. R de reboot. H de route. De desligar, tá? Então, shootdown menos H. Eu boto aqui o tempo. Eu posso botar assim. Né? Por exemplo, eu quero desligar num horário específico. É, as duas... Tem que ser em 24 horas, tá? Quero desligar às 14 ou às 6 da manhã. Às 6 e 5 da manhã. Ó. Ele vai desligar às 6 e 5 da manhã. Cada uma hora ele fica dando mensagem, né? Eu quero desligar aqui o PC daqui a 2 minutos. Ó. Ele tava falando aqui, ó. Que daqui a 2 minutos ele vai desligar. Ctrl C ele cancela, né? Eu quero desligar daqui a 25 minutos. Vai dar a mesma coisa. Claro que ele não vai mostrar, né? Mas daqui a 25 minutos ele vai fazer o desligamento. Fechou? Reboot a mesma coisa. Às 14 e 25. Ele vai dar às 14 e 25. Fechou? Isso. Claro que o horário aqui é bem longo, né? Tô gravando agora as meia-noite de 33. Então vai demorar um pouco. Por isso que ele não apareceu nada. Mas o comando de shoot down, cara. Não precisa fazer script pra isso. Isso aí é perda de tempo já. Você não tá automatizando. Você tá perdendo tempo. Só se você quer aprender, né? Aí é outra história. Aqui. Deixa eu voltar aqui pro meu submundo verde. Gostei dessa lâmpada, velho. Isso aqui é uma lâmpada ali, ó. Gostei dessa lâmpada, mano. Essa lâmpada me lembra velhos dias. Vamos desabrir, ligar a luz aqui da caverna? Não, não vamos ligar. Se for, é noite e nós ficamos na caverna. É que eu fico na caverna de madrugada, né? Também gosto da sênia, ó. Preto e verde é show. Farei isso, Debian é automatizado, certo? Farei isso, Debian é menos automatizado, certo? Debian. As coisas são mais automatizadas lá, né? Praticamente tudo, né? Se o site ficou com um acabamento bonito, Zé Guilherme, agora o que eu vi? Valeu, Anderson. Sexta-feira tem vídeo lá, galera. Tem que acompanhar, velho. Senão vocês vão falar, pô, não tá mais postando vídeo. Eu tô postando vídeo direto lá. Vocês tem que acompanhar. Vai ter bastante curso. O curso de diálogo estava preso. Agora ele vai voltar. Ele tá livre de volta pra todo mundo ver. O curso de diálogo. Então dá uma olhada. Sim, mas no caso eu estaria dormindo. Então, Lucas, usa o shutdown a hora que você quiser desligar e já era. Eu faço isso, cara, aqui. Eu tô baixando. Quando eu tô upando alguma coisa pra SCP, tipo, vai demorar duas, três, quatro, cinco horas. Eu dou o shutdown e especifica a hora que eu quero desligar. Tipo, seis da manhã. Ele vai lá e desliga seis da manhã. Você pode especificar em minutos, como eu mostrei. Ou você pode especificar certinho a hora, tá? Aí vocês não precisam fazer script pra isso. Eu acho que é uma perda de tempo, daí, velho. E já tem o programa tá ali. Aí já não fica mais no quiz. Aí vocês estão sendo doidos. Ah, tá. O Lucas acabou de responder. Bom, não sabia dessa. Valeu. Tinha um comando que eu não sabia hoje, esse tempo aí. Fuzzer. Comando Fuzzer. Um dispositivo tá montado, a gente vai lá e usa pra saber quem tá usando ele. Eu não conheci ele. Pra vocês verem como que é a coisa, né? A gente sempre conhece coisa nova. Sexta, que horas? O Rodrigo perguntou o vídeo que vai ser lançado. Lança segunda e sexta. Então já anota aí. Que nem o tipo do programa do Faustão. Todo domingo, né? Mas aqui é segunda e sexta. Às oito horas da noite. Canal do Telegram. Tem canal do Telegram. Isaac Jeff. Vocês vão acompanhar por lá. Ou tem um e-mail, tá? Root, arroba Isaac Jeff.com.br Você pede lá. Eu já vou e cadastro na lista de e-mails. Isso aí, quando tem um vídeo novo, eu mando por e-mail, tá? O Anderson, ensinei minha sobrinha de dez anos a usar o X-Skill no terminal. Quando algum aplicativo travar assim a RAM. Instale pra ela. E ela adorou um pouco a memória RAM no PC dela. Show de bola. O comando de X-Skill é da hora. O X-Skill é aquele que dá com o Xzinho, né? Vamos dar uma olhada aqui pra quem não sabe o que que é. É aquele que dá com o Xzinho, né? Isso aqui é uma caveira, né? Então, se eu clicar aqui, quer ver? Pô, matou. Legal, né? Esse processo é legal. Fui de bola. Vamos aqui pros nossos tópicos. Continuar aqui. Não tem mais. Então, comentem, galera. A gente vai continuar aqui. A falar sobre o X-Skill, né? Beleza. Então, a gente falou de if, da array. O loop 4 aqui, como eu já mostrei pra vocês ali, ele intera, que nem outras linguagens, né? Fazem. Mas é mais simples, né? Que outras linguagens. Ele não faz uma interação tão complicados como outras linguagens, tá? Aqui é mais simples as coisas. Então, por ser mais simples, aqui é mais simples também. Lembrando, galera. Eu era um cara que eu falava assim, em X-Skill dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo? Quase tudo. Mas não tudo, tá? Partiu pra quer desenvolvimento web, você pode usar com o CGI, né? O CGI do próprio módulo do Apache, por exemplo. Você consegue usar o shell no lado do... Enfim, de sites. Então, eu consigo fazer em HTML lá o formulário. Na parte do servidor, executar um shell, um shell script. Que puxa o dado do formulário, trata e manda pro banco de dados, por exemplo. Eu consigo fazer isso? In shell. Então, eu consigo tratar isso com CGI, tá? Eu não sou muito bom nessa área. Eu já sempre falei que eu não sou muito bom nessa área. Da parte CGI. Então, eu nunca me interessei muito, na verdade, nessa área. Mas dá pra fazer, tá? Mas se for pra fazer, eu prefiro usar o PHP, né? O PHP é feito pra isso, mais especificamente, tá? Usar o C também com CGI, ou o PIR. Dá pra usar outras caras aí com CGI. Mas daí eu prefiro o PHP. Galera, quero falar com vocês. Gostaram do ambiente aí, né? O verdão aqui combina com a minha cara, né, mano? Se não, eu boto aquela luz branca de volta na minha cara pra cegar. O look for, tá? Eu falei que são coisas que... A gente tem que falar. O loop while, velho. O loop while também, ele é bem diferente aqui em shell, né? Eu consigo fazer... Ele ler, por exemplo, linha a linha, tá? Eu vou fazer um programinha aqui pra mostrar pra vocês. Eu até mostrei pro Vini hoje. Só pra vocês terem uma noção como o shell trata as paradas. Então, eu consigo simular o comando cat, por exemplo. O cat, pra quem não sabe, é de cat. É de concatenate, tá? Ou concatenate. O comando cat, ele serve pra visualizar. Eu já falei isso em vários vídeos, né? Mas ele serve pra visualizar arquivos. Mas, na verdade, ele serve pra juntar arquivos, né? Juntar um no outro. A gente usa, talvez, o cat errado. Mas ele serve mais pra juntar arquivos, tá? A proposta dele ser criado no Unix, na verdade. Tem que vender do Unix lá, o cat. Agora, eu não sei se o Gnum imitou o programa, enfim, né? Mas ele serve pra juntar arquivos. Eu vou mostrar pra vocês. Não serve só pra visualizar. É isso que eu falo. Eu não sei a proposta deles qual é, na verdade. Eu acho que a proposta, na real, era pra ser, pra juntar arquivos, né? Eles foram lá e... Então, a gente usa mais pra visualizar arquivos. Quer ver, ó? Vou criar um arquivo aqui. Um arquivo aqui, eco. Vou botar... Oi, Jeff! Seu gatão. Arquivo de texto. Arquivo de texto foi foda. Vou criar um outro aqui. Na verdade, eu podia usar o cat aqui. Que contexto é... Ó, eu consigo escrever aqui. Oi, tudo bem, Jeff? Você é foda. Lá, 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 tá? Ctrl-C, ele já enviou. Aí, se eu dar um cat em arquivo, um texto, ele imprimiu, né? Vamos fazer de volta aqui, de volta o cat. Vamos botar agora pra redirecionar duas vezes, pra fazer indexação, tá? Redirecionando e indexando. Anexando, né? Tô zoado hoje. Ô, caralho. Zoado. Zoado, porra. Zoado, caralho, porra. Porra, não consigo escrever negócio. Pronto. Ó, cat arquivo, papapá. Eu tenho aqui um arquivo. Agora, se eu pegar e botar aqui em arquivo 2... É aqui. Só o número aqui, tá? Só você estender. Tá. Ó, beleza. Cat arquivo 2.x7. Consegui concatenar. Ó, cat arquivo .txt com arquivo 2.txt. Ó lá, ó. Ele concatenou. O propósito do cat é essa, né? É concatenar arquivo. Se eu botar 10 arquivos aqui, ele vai concatenar todos. Quer ver, ó? Vai retecer pauswd. Ó lá, ó. Ele concatenou aqui o pauswd com aquela numeração com o primeiro arquivo, tá? Então, ele concatenou esses três arquivos. O cat, como eu falei, ele vem de concatenate, tá? Ó o cat aqui, ó. Concatenate, de concatenação, concatenar, tá? Então, a galera acha que o cat é para visualizar arquivos. E é mesmo. Mas a proposta é de concatenar arquivos, tá? A gente que... Aliás, os sysadmins, os usuários que talvez usam errado, né? Começaram a usar o errado e a gente pegou essa mania. Mas o cat serve para isso. A ferramenta serve para isso. Aí depois, apesar dos movimentos e tal, eles começaram a usar mais para visualizar arquivos sozinhos, né? Mas o princípio dele, como eu falei, era para concatenar arquivos. Nem sei porque eu estou falando isso. Mas, enfim. Vou mostrar aqui de volta. Ó. Eu tinha aquele arquivo, lembra? Vou até usar o cat aqui. E o .txt, tá? Que tem isso aqui, correto? Ah, outra coisa. O cat, ó. Eu consigo pegar toda essa saída e enviar para um arquivo único, ó. Arquivo único. .txt. Ele vai concatenar. Cat é o arquivo único. Ó. E está tudo dentro de um texto agora. Por isso que é concatenação, né? Beleza. Eu tenho esse arquivo único. Então, o que eu vou fazer? Eu quero ler esse arquivo único. O que eu faço? Eu vou dar um loop while. É, por isso, um loop while dá para fazer isso? Dá, sim. Loop while eu vou usar um read aqui para dar entrada, né? O stdin. Line, que é a variável onde vai ficar salvo, né? No comando read. Do, dona. Um, dois, três. Vou dar aqui um eco nessa variável line, né? Que o read ele está lendo. E vai armazenar em algum lugar. Esse lugar será a variável line. Dollar line. Está feito aqui o meu cat. Meu simulador de cat. Na verdade, ele não concatena porra nenhuma, né? Mas eu estou simulando o cat para visualizar arquivos. Se eu redirecionar o arquivo de texto, arquivo único.txt, eu estou enviando. Está vendo esse sinal de menor aqui? Eu estou falando o seguinte. While, while, pega esse arquivo aqui e insere aqui para ti. Esse arquivo aqui, arquivo único.txt, é teu. Eu estou enviando ele para ti. Eu estou enviando o arquivo único para o meu loop while, tá? Ele está recebendo. Quer ver? Quando eu executar esse programa. Ele imprimiu na tela para mim, está vendo? Ele simulou o comando cat, tá? Vou botar arquivo 1.txt para ficar menor aqui. Aqui, arquivo 1.txt. Olha lá. Oh, carai. Arquivo 1.txt, é isso? Arquivo 1.txt. Arquivo 1.txt. Eu errei. Olha lá. Deu lá em cima. Eu errei também. O que eu fiz? Eu tirei aqui a Shebang. Olha lá. O loop while simulou o comando cat aqui. Na verdade, ele simulou, tá? Ele não concatena nada esse programinha aí. Mas ele simulou o comando cat. Olha quantas linhas eu fiz aqui. Ah, Jefferson. Ficou muita linha. Beleza, gente. Deixe menos, então. Deixei uma linha aqui, sem comentário, nada. Boto até a Shebang junto aqui. Já era. Aqui, na verdade, vai dar assim. Pronto. Vai funcionar outra história, né? Mas dá para fazer assim. Aqui. Mas era para funcionar. Mas eu deixei uma linha. Algum ponto e vírgula está errado aqui. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é o do aqui que está errado. Aí, moleque. Eu acho que é isso. Aí. O do está errado ali. O ponto e vírgula ali não do. Eu segurei e fiz um programa em uma linha simulando o comando cat. Não ia funcionar porque é um comentário, né? Aí não tem como funcionar mesmo. Mas fiz ali em duas linhas, né? Duas linhas de... De código ali. Eu fiz um simulador de comando cat. Vamos fazer uma coisa mais radical, velho. Deixa eu voltar aqui. Eu vou já fazer uma coisa melhor aqui para nós. Galera, acho que Shebang é imprestável, né? Então, a gente vai mostrar o imprestável para eles. Babaca. Tem aqui de comentário. E nós continuamos. A gente vai fazendo, parando. É assim que funciona. Mas é que o Jeff está muito doido. Tem que fazer assim. Vejo que cheguei atrasado. É, cara. Meia hora atrasado, velho. Porra. Inteligência artificial é possível em Shell? Eu já vi algumas coisas de inteligência artificial em Shell, cara. Dá para fazer, velho. Mas não é a melhor linguagem para fazer isso, tá? Porque é muito lento, velho. Infelizmente, o Shell é lento. Porque é uma linguagem de script, né? Então, é lento. Eu consigo até ganhar dinheiro com programas em Shell. Você consegue. Fazendo um script boladão aí para fazer uma coisa foda. Muita gente vai comprar. Slack, Jeff. Tu não teria paciência para fazer alguns vídeos instalando Slack desde o zero até algo mais avançado? Eu vou fazer isso aí, ô, Fábio. Não é a paciência. É a máquina mesmo que não deixa. Minha máquina é ruim, velho. Eu não consigo fazer porra nenhuma. Aí vocês falam assim, o Jefferson é chorão pra caralho. Mas eu quero ver aqui. Eu vou mostrar. Eu mostro sempre a minha máquina. Minha máquina aqui do Jeff. Olha a máquina do Jeff aqui em execução, velho. Olha lá. Um núcleo só. 2 GB de RAM. O swap já sendo usado. O swap. Minha máquina é lixo, velho. Vocês acham que eu não faço isso aqui porque eu gosto? Porra, faço o que eu gosto. Se eu não gostar, eu só não estaria fazendo essa porra, hein. Ainda fiz agora uma plataforma, né? Estou investindo dinheiro naquela porra lá. Eu quero que todo mundo vá pra lá, né? Me ajudar. O que eu quis de verdade é usar um Ataíra 8800. Sabe qual o máquina que eu escrevi? Isso aí é... Isso é quis mesmo, ó. Já finalmente existiu um SEO chamado Unix? Um sistema? Um sistema chamado Unix, sim. O Unix é o pai de todo mundo, né? O Stallman começou, por exemplo, as ferramentas, todo esse processo do GNU, free software e coisa arada por causa do Unix, né, cara? Agora eu não lembro a história bem do Stallman, mas eu sei que foi sim, porque ele queria editar alguma coisa. Foi na Xerox, eu não sei qual que foi a porra lá. Eu sei que o Stallman, ele pegou os ferramentos do Unix e fez pra código aberto. GNU, né? O projeto GNU, no caso. Mas o Unix, sim. É o pai de todo mundo. Não é que eles escreveram, não dá pra ver porra, não. Isso é foda. Play 9 mais Linux. O que é Play 9, velho? Vocês fazem umas perguntas, louco. Play 9. Nunca ouvi falar dessa porra. Que tipo de solução eu preciso rodar um Raspberry Pi 32? É boa aprendizado. Alguém conhece? Eu conheço uma que roda em Raspberry. Slacker ARM. Versão ARM. Pega lá que vai rodar. Tem um Raspberry, Raspberry Pi, para... Ah, o que? Vocês não estão falando de Dev, velho. A gente tá aqui caralho de Slacker, porra. Jeff, você pode me mostrar de novo como faço para as letras aparecer mais lentamente com o comando PV? Cara, eu tô sem o PV aqui, mano. Mas a gente compila lá pra vocês. Vocês são legais, a gente compila aqui. Seus bandos de marotão. São maroto, né? Vocês fazem o Jeff compilar ao vivo. Vocês são foda, brother. Seus bandos de xaropes. Vamos compilar essa porra. Dois. Oh, caramba. Nível de chapado. Alto. Passa merda aí pra ninguém mais me encher o saco. Alguma dependência dessa porra. Eu acho que não. Não tem nada. Não tem nada. Eu tenho aqui. Aqui. Solser. Solver. Ok. Então, vou ver aqui. Já foi, já, cara. Porra. Que rápido. Porra. Que rápido. TV bem pequenininha. Porra. Rapidão. Qual que é o PV aqui? Boston. Tem que compilar esse negócio. Vocês são chatos. Eu gosto de compilar. Eu adoro compilar. Vocês estão a noção. Eu tenho método por dia, sabe? Eu compilo um programa por dia. Faz parte dos meus estudos. Por que compilar é estudo, Jair? Porque a gente está... A gente precisa disso, cara. Compilação da nossa vida. Ô, filho da mãe. Se está o PKG, não vai aqui, porra. Vamos. Já era. Compilei essa... Essa vaca gorda. Oi. Oi, gostosão. Vamos bater na PV aqui, ó. Não? Deixa eu ver o PV aqui. Puta, que pariu. Sabe o que eu esqueci, velho? É... Bom, eu esqueci. Eu esqueci. Mas... Nunca esquece da gente, né? Ainda bem que a vida não esquece do Jeff. O Jeff já veio aqui. Nem precisava. Eu já poderia pegar aqui, ó. V menos QL aqui, ó. Kit e o L do que que é. Deixa eu ver já pra lembrar. O L do que que é. O Q é de Kit, né? Como eu já havia falado. O Kit. E o L é do quê? L é de Rate. Limita a transferência. Ah, tá. Tem que ir pros quadros, né? Diz. Vamos QL. Eu vou botar dez. Isso aí, ó. Legal, né? Vou botar aqui Oi. Vou botar o seguinte. Kit. O que eu tenho aqui de legal pra ler? Nada. Vamos botar o PV do Slack Build. CatPV.SlackBuild. Concatenar com PV. Menos Q de Kit. L de Rate. O tempo, né? Que ele vai digitar. Vinte. Descrevendo sozinho. Loucura. Legal. O PV é legal, né? Porque não conheceu. Eu tô conhecendo o PV ao vivo, ó. Ó que massa. Coisa linda, cara. Muito lindo. É isso aí, ô Lucas. Kit. PV. Menos Q. E sensitivo. Vocês já sabem, né? Daí tem maiores que são diferentes. Mas Q. Deixa eu comentar aqui. Menos Q de Kit. E L de Rate, tá? Na verdade é assim, né? PV. Q de Kit. Silencioso. L de Rate. Espectadores. Que horas que é agora? Deixos. É muito seguro. Cedo pra caralho, mano. Porra. Então tá isso, ô Lucas. Tá resolvido? Despeçar de uma coisa? Fala. Por ser muito barato, deve ser o melhor pra fuçar sem medo. Qual marca do shampoo você usa, TCO? TCO. Eu tinha uma resposta na ponta da linha, mas não vou falar, velho. Vocês vão ficar ofendidos. Melhor separar uma marca pra prender. Jeff, não use B. Não vou usar não. Tô no E3WM. Como se usa o comando trap? Comando trap pra trapar as paradas, né? Mas a gente não vai falar disso hoje, cara. Trap de armadilha. Trap dá pra fazer o tipo Ctrl C, cara. Tipo, tu pode trapar o Ctrl C e não funciona. O cara vai digitar Ctrl C e não funciona. E você pode fazer outra coisa. Ctrl C ele vai lá e abre o Google Chrome, por exemplo. Eu consigo fazer isso, né? Mas dá pra fazer com o comando trap. Vou fazer um vídeo só sobre o comando trap, tá? Pode deixar. Play 9 é o sucessor do Unix. Que inclusive o Dennis Witt ajudou a fazer. O cara não conhecia isso aí, ô Matheus. Como ficou o seu play escrito em Shell, Pedro Henrique? Cara, eu parei ele. Quem quiser tá lá no meu GitHub, tá? Vai lá e mexe. Ele tá bem fácil de mexer. Deixei bem comentado. Pode mexer que é seu, velho. Adoro tanto compilar que ficou até verde. É. Publicado, velho. Vocês gostaram da minha lâmpada verde, velho? Se gostaram, dá um like. Se não gostaram, vão se fuder. Não, mas se gostaram, comenta aí. Comenta aí, ô Jeff, gostei da lâmpada. Daí eu continuo com a lâmpada verde. Se não, eu boto a lâmpada branca. Vocês que sabem. Nudes, onde que não vi? O Slack Girl tá devendo o Nude Slack Girl. Quero o Nude da Slack Girl. Compilar é o que eu tô fazendo agora. Instalando o VLC. Pra quem gostar de compilar, é só instalar o VLC no Slack. O VLC é tenso. Tem 80 e poucos pacotes necessários, né? Eu nem compilo uma VLC. Tem coisa que eu não faço. Porque é de tempo. Eu nem vejo quase nada player aqui. Preciso compilar aqui, ó. Coloco uma lâmpada azul. Ah, vocês estão querendo ficar... Quer que eu instale o Ubuntu também, seus diários? Quero o Ubuntu, né? Vocês querem o Ubuntu, tô ligado. Vamos continuar a nossa aulinha. Tem isso aqui pra falar hoje, ó. Tem isso aqui pra falar. Isso aqui eu falei. Estatus de saída, como eu falei pra vocês. O status de saída. A gente tem três tipos de status de saída aqui. Na verdade, tem mais, né? Tirando os redirecionadores e tal, a gente tem três tipos, tá? E todo o negócio de programação tem. E em Shell também tem. Que são feitos através dos redirecionadores. E a gente pode redirecionar pra saída, pra entrada de um comando, pra saída. A gente pode fazer essa brincadeira. Quais são os três tipos de saídas aqui que a gente tem em Shell? São três, que eu falo por cima, né? Tem outras, claro, mas são três, tá? Que é o STDin, o STDout e o STDer, tá? Elas são representadas por um, dois e... Um, dois, né? Um, dois. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu ia mostrar o while, né, mano? Porra, eu esqueci do while aqui. Eu queria mostrar um negócio. Vou botar um arquivo de volta aqui, .txt. Deixa eu botar tudo. E vou botar aqui, ó. Isso aqui vai ser em CSV, tá? Que é como... Eu acho que é isso. Separate. Value, tá? É um banco, um sistema de banco aí. Banco de dados, né? Isso aqui é feito em CSV, bem simples, simples, ó. Vou fazer aqui, ó. Jefferson. Rocha, tá? O Jefferson Rocha tem 25 anos, por exemplo. Sou um cara bem novinho. Ele tem um metro e setenta, sei lá. Um metro e... Quarenta. Ele é um anão. Aí tem o nosso amigo. Deixa eu ver quem tem aqui pra mim dar uma pegada. O que que tem aqui? Vai o Henrique aqui, ó. O Henrique. A D. Ele tem 30 anos. E tem um metro e setenta e quatro, tá? Vamos pegar aqui, Slack Girl. Slack Girl não, que é Nick. Vamos botar outro. Vamos botar a Fernanda. Fernanda Paula, sei lá. Tem 19 anos. Tem um metro e noventa e seis. Porra, uma jogadora de futebol. Então tá, eu tenho um banco de dados aqui bem simples. E eu queria imprimir esse banco de dados. Com, sei lá, aleatório, né? O que eu poderia fazer aqui? Quero mostrar pra vocês como é simples a gente brincar aqui. Eu vou usar um loop while, por exemplo. Um comando read, que eu vou pegar a entrada. E aqui vai algumas variáveis. Vou pegar... Depois eu mostro, tá? Vou botar line só pra começar. Do dono. Um, dois, três. E vou botar aqui o meu echo. Echo, echo, echo. Por que três echo, Jefferson? Porque eu tenho... Tenho três campos, né? Tenho três campos aqui. Arquivo.txt. Ó, tenho três campos, né? E os campos estão delimitados por essa vírgula. Tá? Então, eu vou usar isso aqui. Esses campos aqui, eu vou pegar esses três campos. Um por vez. Num loopzinho, um while bem simples. Fazendo linha a linha, tá? Ele vai fazer... Essa forma com o read aqui, ele faz linha a linha, né? Ou seja, ele lê o arquivo um de cada vez. Linha a linha, tá? Então, como eu vou pegar três campos, eu vou fazer três variáveis aqui no comando read. Read, vou botar variável A, variável B, variável C, tá? Então, campo... Ou pode ser campo nome, campo idade, e campo altura, tá? Ó, no loophole, tá? Então, o nome... Nome, vou botar. Nome, nome aqui, variável nome. Nome, né? Estou chamando. Vou botar aqui idade, variável idade. E altura, variável altura. Olha como é fácil fazer as coisas em Shell, mano. Olha só, como... Imagina um campo com 60 coisas aqui, tá? Imagina assim, ó. No nosso banco de dados, teria 20, sei lá, 700 caras aqui registrados, pessoas. Olha só. Uma coisinha simples assim, eu fiz um banco, um consultor de banco de dados. Tá vendo? Então, eu vou usar uma variável aqui chamada IFS, tá? Essa variável representa internal field separator. Essa internal field separator, ela muda a propriedade ali, tá? Ela vem como normalmente, como uma quebra de linha aqui. Ela quebra a linha. Então, eu vou mudar essa quebra de linha, botando uma vírgula aqui. Beleza? Por quê? Porque aqui, no meu campo, no meu banco de dados aqui, estou usando como delimitador uma vírgula. Então, eu vou usar como delimitador aqui. Eu estou pegando suavemente a vírgula. Ele vai separar os campos para mim aqui no loop. Tá? Ó. Beleza, bonitinho. Aqui, eu vou usar um eco para enfeitar. Para enfeitar para mim. Assim, agora sim. E é isso aí. Aqui, eu vou redirecionar. Vou falar para o while. Pega esse arquivo aqui. Que é o arquivo .txt e envia para você. É teu, tá? Faça o que quiser. Você vai pegar a noite toda, fala o que tu quiser, meu brother. É teu while. Beleza? E olha só a mágica sendo feita. Quer ver? Olha lá. Pegando campo a campo. Nome Jefferson Rocha, idade 25. Altura 1,40 m. Nome Henrique, 30 anos, 1,74 m. Nome Fernando, 19 anos, 1,96 m. Olha a mágica que eu fiz em algumas linhas. E eu posso deixar isso aqui. Deixa eu até o machado. Vou pegar e fazer em menos linhas. Vou colar tudo isso aqui. Vou fazer em uma linha só. Tem gente que é reclamando. Aí faço em uma linha só. Não vai dar por causa da tela. Não vai dar certo. Mas e se não deu certo dessa forma? Vai quebra a linha. Aí que eu pioro as coisas. Eco. Aí eu boto uma barra invertida. Aqui. Estou falando para o Shell assim. Essa barra invertida fala para o Shell assim. Shell, continue embaixo. Ou seja, é uma linha só que eu estou usando ainda. Então, já era. Pronto. Fiz um arquivo aqui em uma linha. Na verdade, é em duas. Só que eu estou quebrando aqui. Então, continua sendo em uma linha. Ó, caramba. Funcionou. Deu erro, né? Como sempre dá. Deu por causa do eco aqui. Beleza. Fiz uma linha e um programa. Está vendo como é fácil? Imagina o nosso banco aqui tivesse... Sei lá. 500 arquivos. Olha só. Com uma linha só, eu consigo fazer aquela brincadeira ali. Uma brincadeira completa até, né? Bem feitinha, bem separadinha. Olha como é legal. Tá? Mas beleza. Vamos falar do SCD aqui, que é o que a gente ia falar. Dos três, né? Então, a gente tem três, tá? E saídas. Três tipos de saídas. Ou de entradas, né? Enfim. Uma entrada e duas saídas, né? Falando aí para os mais chatos. Então, o primeiro é o STDIN. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas eu vou repetir. O primeiro é o STDIN. Equivale aqui a standard. Standard. Ou input, perdão. Input. Entrada padrão. Entrada padrão. Temos aqui o STDOUT. Significa... Eu errei ali. Standard. Meu Deus do céu. Protofei. Output, tá? Eu errei ali no standard, eu sei. E significa saída padrão, né? E temos o STDIR. STDIR. E significa standard error, tá? É a saída de erro. Ou saída de erro, né? É a saída de erro. Pronto. Então, temos esses três aqui, tá? A entrada pode ser significada com isso aqui, tá? A saída de erros, a saída padrão, perdão, pode ser somente o redirecionador, né? Por exemplo, eco, ls, perdão. E o redirecionador, eu tô redirecionando. Ou eu posso usar também o 1 aqui na frente. Ele pode ser representado com 1, tá? E a saída de erros com 2. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer dois arquivos aqui pra mostrar, tá? ls, barra home, slackbf, vou enviar aqui. Ó, vou botar 1 aqui só pra mostrar. 1, vou enviar pro arquivo .dxt, né? Isso é, ó, o que eu tô fazendo? Eu tô falando o seguinte. Eu quero enviar, eu tô falando pro ls em ls. Tudo que tu enviar pra mim, eu vou redirecionar a tua saída, em vez de ser para o monitor aqui, eu vou estar enviando pro arquivo de texto, tá? E ele vai fazer isso aqui, ó. Então, ou seja, ó, tá vendo que não imprimiu nada? Mas se eu der um cat arquivo .dxt, tá tudo lá, ó. Inclusive até a formatação das cores, né? Se eu der um nano lá em arquivo .dxt, vocês vão ver que tá, ó, a própria formatação, os caracteres aqui, tem aqui também. Legal, né? E se eu der um erro, lss? Ó, ele vai dar um erro. Tá, então eu vou pegar 2 e vou redirecionar pro arquivo .dxt. Ó lá, cat arquivo .dxt e o meu erro tá lá dentro, tá? Então, eu posso dar um ls e redirecionar a saída aqui. Ou seja, se não der erros, arquivos .dxt. Se der erro, eu quero redirecionar a saída de erros, que é o std, standard error, para arquivo .dxt. Ó, que redirecionou o arquivo .dxt, né? Porque não deu erro. Tá, ó lá, ó. Se eu pegar e botar um erro aqui, lsss, ele vai redirecionar pro arquivo de erro. Beleza? Ó, um bom cara pra fazer logzão aí, tá? Uma brincadeira bem legal. Isso aqui é um vídeo aleatório que eu tô fazendo. Queria explicar como é, como o shell, porque programar em shell é bem diferente, a gente tá vendo que é bem fácil, né? Muito mistério. Tem certeza que sou eu que devo algo a alguém? Não, não deve não, eu que devo. Lambda laranja. Jeff e o Tibia. Eu não jogo Tibia. Só se nem instalar, porque eu jogava Tibia. Mas hoje em dia tá muito ruim aqui lá. Luz verde para filmes adultos. Então vem aqui em casa. Luz verde, Guri. Conseguimos. Voar de os viajantes do tempo, SBT 1998. Jeff anão, metro e quarenta. Porra. Eu não sou anão, mano. Eu tenho metro e oitenta, cara. Acertou a altura. Eu tenho metro e oitenta, eu tenho. Fiz ali pra zoar, né? Sei lá, só pra mostrar. Só tá aqui, altinho. Faz um instalador de qualquer programa em shell. Um shell que puder. Se eu for de qualquer programa. Cara, vai envolver vários passos, né? Programação não é assim, galera. Galera, acho que um programador chega ou faz isso aqui. Puf, eu vou fazer. A gente tem todo um passo a passo pra seguir, né? A gente tem que pensar. Talvez a live trave aqui, porque eu posso travar em algum momento. A gente tem que pensar, fazer um roadmap pra começar a programar, né? A gente tem todo um esquema. Hoje eu já tava falando com o Vini. Ele falou, faz aí um... Vamos fazer um programa aí, tal, tal. Eu tô pensando no programa como eu vou fazer. Porque é assim, cara. Não é coisa que a gente pode fazer assim. Mas é coisa simples que a gente faz, né? Mas, enfim. Muito bom o canal. Incluindo os vídeos e os inscritos como um dado de respeito. Muito bom. Agradeço as dicas e com paciência. Vou terminar de assistir amanhã. Valeu, Marcos. Pra fazer isso, né? Tu tá cursando o teto, papo, 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 papo. A galera tá conversando, batendo bate-papo. Porra, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Deixar essa luz verde. Vou deixar. Valeu, muito obrigado. Três espectadores. É nóis, mano. Vamos continuar falando aqui. Com o que que eu tenho fala pra falar ainda aqui, né, cara? É... Tá, isso aí eu já mandei. Meu Deus, André, isso também. Ah, sim, eu tenho strings pra falar sobre strings, né? Você sabe, aqui em Shell é tudo string, tá? Tudo é texto aqui no Shell. Texto puro, né? Em Shell a gente não tem, por exemplo, ele não sabe o que que é números ou não é. Ele é tudo texto normal, tá? Então, por exemplo, quando eu crio uma variável, né? Você que é programador, entende um pouco. Quando eu crio uma variável, por exemplo, né? E boto números lá dentro, o Shell não interpreta. Ele fala assim, esse aqui é uma string normal. Isso aqui não é, não são números ou ele vai fazer uma aritmética, tá? Só se eu mandar ele fazer. Mas, por exemplo, PHP. Pelo pouco que eu estudei o PHP, eu sei que ele faz, ele converte, né? A string em números. Ele sabe se é, vai ter que fazer inteiros ali ou não e tal. E em Shell não. Em Shell é tudo string, tá tudo certo, tá? Então, em Shell, a gente, por exemplo, a aritmética do Shell, que é um outro tópico que eu já vou abordar, que é a aritmética, a gente tem que fazer com o uso de um comando externo para fazer aritmética, né? A gente tem vários tipos de fazer aritmética aqui, tá? A gente pode só pegar o status de saída, a gente pode pegar só... Quer ver? Eu vou até mostrar. Mostrar aqui. Aqui é o eco. Eu vou pegar só o status de saída, eu quero, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Assim eu pego só o status de saída, tá? 2 mais 2. Esqueci como fazer aritmética. Esqueci, acho que é com... Esse aqui eu não uso com tanta frequência. Esse aqui não, esse aqui ele retorna o resultado, né? O que que deu para o outro? Ó, esse aqui ele retorna o resultado, mas o outro eu não uso com frequência, não. Eu usei, na verdade, aquele outro. Esse aqui era... Ah, tá, 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 tô viajando, brother. Tô viajando, desculpa, gente. Eu tenho que adicionar dentro de uma variável isso aqui, né? Não? Não. Que estranho, cara. Tô fazendo errado, cara. Porra, aí, tá vendo o Jeff aí se batendo no negócio. Pô, era para retornar o status de saída dele. Por que não está retornando? Dentro de uma variável? Porra. Filho de uma puta, né? Enfim, cara. Mas, enfim, a gente tem essas duas formas. Esse tipo aqui, que eu não sei o que que tá acontecendo, que era para ir. Não vai... Ah, tá. Eu, como eu sou... Meu Deus, Jefferson, você tem que voltar a estudar, né? Olha só, ele retornou o status de saída, né? Zero. Vou fazer 50 aqui. Zero vai ser sempre zero. Porque eu tô pegando o status de saída dele, né? Ele retorna só o status de saída, tá? Ele faz a operação dele, aritmética, mas ele retorna só o status de saída. Quando eu boto o dólar na frente, esse dólar aqui, ó, ele vai retornar o resultado, tá? Ó, mas eu tenho que usar o echo pra isso, senão dá erro. Ó, 55, tá? Daí deu o comando não encontrado porque ele não interpretou. Ele executou, mas ele não interpretou porque ele viu, opa, disse que não é um comando. Então, eu tenho que usar o echo pra pegar o comando, o resultado dele, né? Posso adicionar ele numa variável também. Eu viajei, né? Aqui sim eu posso botar ele numa variável. Isso aí, né? Muita coisa. Não. Eu peguei ele numa variável. Então, eu tenho essas duas formas. Eu tenho um outro antigo, que eu acho que era esse, se eu não me engano. Que eu também fazia a operação aritmética. Esse aqui tá em desuso, tá? Esse aqui tá obsoleto. Isso aí não usa mais. São esses dois. Ou eu posso usar um programa que se chama BC. Isso aqui é uma linguagem de programação, quase, esse BC, porque ele é bem completo. Então, eu posso fazer aqui, ó. Inclusive, no BC eu posso usar ponto... Fazer com ponto flutuante, né? E no Shell eu não consigo usar pontos flutuantes, tá, gente? Eu só consigo fazer a operação seca. Operação aritmética simples, tá? Mais, vezes, menos, divisão e papapá. Eu só consigo fazer esse tipo de coisa. Cara, deixa eu fazer um... Ó, eu sei que eu me bobo aqui nessa parte aqui, ó. É que eu não uso ele, tá? Mas eu vou fazer um exemplo aqui. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou testar o seguinte. 5 é maior que 10? Vou fazer assim pra ver. É. Ou... Não é. Ó, não é, né? 5 não é maior que 10. Eu não uso ele, tá? Eu uso muito pouco esse operador aqui. Na verdade, eu não faço nada que tem matemática. Eu faço muito pouco, cara. Eu não... Enfim. Vou botar aqui, ó. 30 é maior que 10? É, né? Tá vendo? Eu peguei operadores lojas aqui, né? O E comercial e o papapai. E... E... Né? Vou botar aqui. 200 é maior que 300? 350. Não é. Então, eu consigo fazer dessa forma aí pra testar. Ou seja, esse operador aqui tá retornando somente o resultado dele. Que é o status de saída. Perdão. É zero ou diferente de zero? Zero, ele cai nesse bloco. Né? Se for diferente de zero, ele cai nesse outro bloco aqui. Fechou? Então, como eu falei pra vocês, perdão ali pelo erro, né? A gente se embabaca às vezes. Isso é normal, como é de todo mundo. Mas... Muitas coisas, né, gente? Se a gente for parar pra pegar o shell, é muita coisa. Mas, enfim, tem coisa que a gente não lembra. Aí eu tô fazendo aqui na espontaneidade, eu só anotei o que eu ia falar. Tô falando. Aí a gente acaba esquecendo um pouquinho as coisas, mas, de repente, retorna. Então, tem esses dois tipos. Como eu falei, em shell, aritmética em shell é simples, tá? É mais, menos, divisão, vezes, e essas coisas assim. São coisas simples. Eu não consigo fazer com aritmética com ponto flutuante, por exemplo. Comparar isso, eu preciso usar a linguagem BC, tá? O BC é uma linguagem, praticamente, eu consigo fazer várias coisas. Então, eu uso o BC pra fazer esse tipo de aritmética, que é uma aritmética mais avançada, tá? Se não for avançada, uso o próprio shellão ali pra fazer aquelas... fazer uma aritmética bem simples, né? Aí eu uso o shellão mesmo, tá? Vou ver os comentários aqui. Você sabe programar em C? Sei sim, é. Mas eu não programo em C. Eu sei programar, aprendi a programar em C, mas eu não uso C, não. Uma que é... não é a minha praia, velho. Jeff, por que não programa em Python ao invés de programar em C? Eu não sei, cara. Eu não gosto de linguagem que fica mudando direto, sabe? Tipo, o Python mudou agora a versão esses tempos aí, de uma versão pra outra. Meu, mudou coisa pra caralho. Eu acho que foi da 2 pra 3, né? Mudou coisa pra caralho, velho. Aí eu não gosto. Eu não gosto de ficar arrependendo coisa. Tipo assim, ó. O HTML5 é uma linguagem de marcação, né? É uma linguagem, só que é uma linguagem de marcação. Não é uma linguagem de programação, no caso. Eu aprendi desde a época do Flash lá, que eu usava. Eu fiz um curso, esses tempos aí, pra... Tá, eu aprendi de XHTML, depois HTML5, fiz um curso de HTML5 CS3, paguei um conto no curso. E esses tempos, eu fui ver hoje com o Vini lá, pô, já mudou muita coisa, tem que fazer o curso de volta. Então, os caras ficam mudando as paradas e acabam sendo impossível a gente acompanhar. O Python é igual. O Python é uma linguagem foda pra caralho. Não posso falar mal do Python, que ele é foda. É uma linguagem boa pra caralho. Só que acaba que ela muda muita coisa. E eu não gosto de ficar mudando direto. Então, eu prefiro o Shell, que o Shell não muda. Principalmente o Born Shell. Ele não muda. A gente aprende e já era. Só que o problema é aprender, né? Mais a fundo, porque o negócio é... O negócio é bravo, meu amigo. O negócio vive vindo... Tipo assim, ó. Tudo que tem, fica. Mas sempre vai incrementando coisas, tá? O Bash muda uma coisa ou outra, que ele deixa em desuso depreciado, né? Mas a maioria das coisas sempre tem. Uma coisa ou outra que tá depreciado, mas eu posso usar essa coisa depreciada. E o HTML também e tal. Mas Python não é... Enfim, ela muda constantemente. E eu não gosto de ficar seguindo muita tecnologia. Eu gosto de ficar seguindo a tecnologia, claro, mas não mudando ela direto, né? E o Shell é mais de boa com isso. O Shell vai implementando, mas não vai tirando nada quase. Ruby eu nunca usei, cara. Ruby é uma Ruby. Eu sei uma linguagem de script, né? Mas eu nunca usei ela. BC dá pra usar com raiz quadrada? Dá sim, cara. Dá pra fazer raiz quadrada em BC. BC é completo. BC é pra aritmética... Avançada, mano. BC é pra aritmética avançada. E o Shell não é pra aritmética simples, tá? Esse aqui é um problema do Shell. A aritmética é muito simples aqui. Infelizmente, né? Sockets. Sockets também a gente... Ou sockets, né? A gente não tem como fazer aqui em Shell. Até dá pra fazer uma gambiarra, mas enfim, né? Até o Bash ele consegue fazer um esquema ali, mas não é muito versátil. Se for pousar, pegar pra fazer essa parada aí, melhor não fazer. Faz em outra linguagem que é melhor, tá? Tem coisas que eu tenho que falar, né? Mas ela é uma linguagem diferente como o assunto do vídeo é esse, eu tô falando. Módulos. Módulos eu consigo fazer em Shell também com o comando... O ponto, né? O sourcer, tá? Quem não sabe o sourcer e o ponto são iguais, tá? Então, eu consigo fazer isso aí. Quer ver? Vou mostrar aqui. Eu já mostrei isso aí, mas eu consigo carregar outros scripts, eu consigo carregar módulos. Eu tenho um projeto de módulos em Shell que se chama XAM, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É o XAM. Ele carrega módulos em Shell. Então, ou seja, eu quero colorir alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho, não. Não, não, não. Acho que eu não tenho mais o site dele. Não, não tenho. Mas eu consigo carregar módulos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No meu GitHub e vou mostrar um módulo com alguns módulos que eu criei, tá? GitHub.com Eu não lembro nem o GitHub, cara. Eu nem uso o GitHub, eu uso o Notabug. Não, eu criei lá no Notabug mesmo. Quero mostrar um módulo. Quero ver se eu tenho aqui. Vamos ver se eu tiver aqui melhor ainda. Caramba. Aqui. Quero mostrar um módulo aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o XAM. Não, 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 não. Não tenho, cara. Porra, que merda. Tem que abaixar, eu não acredito, velho. O XAM. Não tem. Eu que ré. Não tem o meu XAM. Vou ter que entrar aqui. Aqui, ó. O XAM é pra módulos, tá? Eu parei o projeto, mas é um projeto da hora. Então, basicamente, eu baixo o XAM aqui, ó. Ele tem instalador, tem tudo. Eu vou até baixar ele aqui. Baixei ele no clique ali, nem vi. Eu tenho repositório, que ele se conecta a esse repositório aqui, ó. E tem todos os, ó. Tem os módulos aqui, tá vendo? Tem o strip dele. Isso eu criei, tá, gente? Ele mostra tudo. Eu vou botar ele pra rodar. Vamos ver se vai dar também, né? É isso. Esse negócio aqui. O XAM. Ele tá com zip. Agora que eu venho. O XAM. E tá. Deixa eu rodar o make aqui. Eu acho que ele... Não tem permissão, né? Pra mostrar como se os módulos aqui em Shell, tá? Beleza? Instalou. XAM. Onde ele tá aqui? Ele tá deixando. Deixando. Instalou. Tá aqui o tal core dele. CD-bin. O que que é estranho que ele não foi pra... O Zerbin, né, velho? Não sei pra onde ele instalou. Minha bicana, não. Não. Vamos executar essa porra assim mesmo. Não dá. Nem lembra. Eu criei o programa e não lembro. É coisa normal. Primeira vez, ó. Ele abre como se fosse o Cepan do Per, tá? Na verdade, eu imitei o Per mesmo. De ter um help, ele mostra o que eu posso fazer, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu abaixar aqui. Ele tá bem legal esse cara, velho. A pena que eu parei ele, mas talvez eu continue. Ó, eu posso instalar os módulos. Ele pega lá da internet aqui. E instala os módulos que eu quero. Eu posso visualizar o que tem dentro. Eu posso procurar, ó. Tá vendo? Ele usa aqui o porcento, né? Então, por exemplo, shirt. Shirt útil. Vou pegar shirt. Net verify, tá? Eu quero verificar se eu tenho internet. Então, shirt. Tudo a puta, né? Shirt net. Verify. É isso. Não. Shirt. Pô, mas tá bugado aí. Ele tá foda. Tá bugadão. Se eu tenho que arrumar. Shirt net. Pô, que nem uma. Eu tô quebrando meu programa. Shirt net. Verify. É isso. Deixa eu procurar aqui pra ver. Shirt net. Verify. Não. Network. Deixa eu copiar essa porra aqui que eu não tenho paciência. Já tá não encontrado. É, já tá tudo bugado. Era pra copiar e não compiou. Já tá tudo errado. Mas, enfim. Ele baixaria esse cara aqui. E depois eu conseguiria... Deixa eu baixar pra mostrar manualmente, tá? Ó, check net. O programa bugado é foda, né, mano? É por isso que eu... É foda. É o check net, né? Let's... Mano... Check net.sm, ó. Aqui é um script, ó. Em shell, tá vendo? Tá vendo? Ele tá pronto já. Então, se eu criar um programa agora, eu vou pegar esse check net.sh. Ó. Mano, meu programa. Vou botar ali a shibang normal. E vou fazer a chamada aqui do meu módulo. Souser check net.sm, tá? Pronto. Vamos ver a função aqui dele. Mano check net.sm. Ó, ele tem uma função. Mas ele não tem função aqui, né? Ele vai executar. Ó, não fiz nada ali, tá vendo? Meu programa. Ó, eu só chamei ele aqui. Mais nada. Só isso. CK mod, mais x, check net, meu programa.x, meu programa, né? Meu programa. Eu vou executar. Opa. Check net, problema porquê. E aí, me fode mesmo. É porque me fodeu vivo, né, brother? É muito sacanagem pro Jeff. É o mesmo diretório. É. Só pra mim completo, pra ver. Não precisava, né? Downloads, barra, papapá. Aí é coisa do destino. Aí, ó. Tá lá. Desenvolvido o módulo falhou. Então ele tá precisando de alguma coisa. Mas funcionou, né? Funcionou entre aspas. O módulo funcionou, só que tá precisando de alguma coisa. Faz tempo que eu não mexo nesse programa aqui, então... Eu tô numb no meu programa. Eu tô numb no meu programa, acredite? Mas assim, o módulo aqui eu tava tentando fazer pra ajudar a galera, né, galera? Então a galera vai lá, eu crio o módulo, a galera quer colorir o programa dele. Então ele bota o módulo, ele baixa o módulo, bota lá na chamada e bota lá, tipo, eco, vermelho, a escrita e fecha a cor, por exemplo. E aí ele vai colorindo as paradas e tal. Eu queria fazer uns módulos em Shell. É foda, né, velho? Aí ninguém tava me ajudando, é foda. A galera não ajuda ninguém, aí eu fico até brabo aí e já parei o negócio. Você sabe Java? Não, nem quero saber, cara. Java é um lixo, né? Mais pesado que... Que a tia gorda, né, velho? Também não curto essas linguagens que ficam mudando. É foda, né, Lucas? Sabe Lua? Isso aí já programei, hein, Lua? Lua é da hora, velho. Slack de FTX, vai continuar postando conteúdo aqui no canal? Só live, velho. Live eu vou continuar. Mas... Só live já era, tá? Vídeos é lá no meu... Na minha plataforma. Segundo e sexto tem vídeo. Então já sabe que sexto agora tem vídeo. Já fica ligado no canal do Telegram, no meu e-mail. Manda um e-mail pra se cadastrar. Que eu cadastro aqui na lista, tá? É root.com.br É isso aí. Tá lá no meu site. Barra vídeos, né? Dá uma olhada lá, velho. Tá legal pra caralho, cara. Olha aqui, eu tô fazendo... Tô fazendo um manifesto pra nós, velho. A gente sair dessa plataforma horrível. E vocês... Deixa eu... Olha aqui, cara. Deixa eu ver... Vocês querem ver meu quadro? Olha só. Esse é meu quadro, velho. Meu quadro do Slackware. Slackware, como que é? Tem gente que fala Slackware, né? E aí, tá assistindo ainda essa pessoa. Já sabe até quem é. Então, gente... Vai lá na minha plataforma, me apoia. Peço que você me apoia nesse manifesto que eu tô fazendo. É uma revolução mesmo minha que eu quero fazer. Eu quero sair dessa porra. Eu quero ser... Eu quero... Cara, eu sou diferente, velho. Vocês sabem que eu sou diferente. E... E se eu sou diferente, eu não sigo pra ficar nesse YouTube. Eu só faço live aqui, mas eu não... Eu sou... Eu sou doidão, velho. Então, eu não sigo pra ficar aqui. Infelizmente, eu não tenho grano pra fazer server, né, velho. Server de streaming. Porque é um negócio que é pesado pra caralho. Tipo, eu tô com 30 espectadores a essa hora da manhã. E se eu fosse fazer... É... Um servidor de streaming, eu tava fudido. Porque eu ia ter que pagar 2 mil reais. É foda. Então, eu tô investindo dinheiro no site lá com o Vini. Eu... Eu comprei o serviço do Vini. Eu tô investindo em hospedagem. Cara, tudo pelo livre, velho. Então, porra. Dá força pro GFA e se inscreva, velho. Não no canal aqui. O canal tá parado, né? Mas se quiser escrever pra ver live, beleza. Mas dá aquela força lá pro plataforma do Jeff. Lá pro plataforma do Jeff tá sendo pago o bagulho. Aqui, ó. Tá sendo pago. Tanto a programação aqui do Vini. Ele tá fazendo o serviço dele. O site aqui, beleza. O site é meu. O layout, né? Que é tudo seco. Mas por trás disso, principalmente a aba vídeos aqui. Todo o mecanismo aqui de achar vídeos. De instalar. Que tem banco de dados por trás. Tudo isso aqui é do Vini, tá? O Vovolino. O que ele tá fazendo. E é o serviço dele que eu contratei, né? Então, porra. Dá aquela força. Vai tá aqui, ó. Telegram. Lista de e-mail pra se inscrever. Tudo simplória. Ó os vídeos aqui, ó. Shell Script. Slackware. Vlog. Ó. Tá tudo aqui, mano. Só clicar, ver o vídeo. Ele já se auto-expande aqui bonitinho. Tá demorando que eu tô em live aqui, então. Então demora um pouquinho, né? Mas, ó. O vídeo já tá carregado. Quer baixar? Pode baixar por aqui. Por aqui. Ou pela linha de comando. Né? Então tá tudo bonitinho. Dá aquela força pro GF aí, mano. Entendeu? Vamos fazer revolução dessa porra aí. Essa porra é nossa, velho. Eu posso falar o que eu quiser aqui. Essa plataforma é minha, velho. Eu falo o que eu quiser. Se eu chegar e querer mandar... Vai ficar como baixar vídeo por novo. Eu vou lá e ensino, velho. Entendeu? É nóis. Ó. Pesquisa aqui, ó. Eu quero ver vlog do GF. Cachaça. Eu quero ver o que tem cachaça aqui. Clicou? Pesquisou, né? Ó. Já baixou alguma coisa. O que tem cachaça? Tá escrito cachaça onde aqui? Eu nem sabia. Ó. Cachaça. Tá ali a cachaça, né? Então ele já puxou por cachaça. Eu quero ver shell script. Eu quero ver shell aqui. Vamos ver o que vai... Ó. Já aparece tudo de shell, tá vendo? Só coisa de shell. Tudo que tá cadastrado, na verdade, né? Eu quero slackware. Só conteúdo de slackware. Pô, velho. Plataforma é do GF. Dá aquela força pro GF, maroto. Ó. Só coisa de slackware, tá vendo? Ó. Só coisa de slackware, mano. Vlog tá aparecendo aqui, ó. Aqui já mudou a categoria. Tá vendo? Vlog do slack Jeff. Eu tô falando do Patrick. Como ganhar dinheiro com slackware. Tudo que tem no canal aqui, eu tenho aqui na minha plataforma. Eu tô migrando, né? Na verdade, ainda, né? Então vídeos, ou você pode vir clicando aqui, né? Ó. Cursos é outra história, né? Mas sagas, shell... Sagas não tem nada ainda. Mas shell script, slackware e vlog tem já, tá? Essas três categorias, tá? Vlog, pra ver, ó. Sem bate... Sem... É tudo na raça aqui, mano. É nóis. Tá vendo, ó? Dá aquela força pro GF. O GF tá precisando, pô. O GF tá gastando grana aí nessa porra, né, mano? Tudo pra nóis, cara. Entendeu? É função nossa. Falei meu canto, né, galera? É isso que eu sempre falei pra vocês. É o meu canto. E eu posso fazer o que quiser. Eu não gosto de ficar... Eu tô muito... Multidão e tal, tal, tal. É foda. Eu prefiro ficar lá no meu cantinho. Fazendo meus vídeos. Pra quem... Que eu sei que é meu público e gosta dos vídeos slackware, shell. Então, eu tô lá no meu canto. E o meu manifesto que eu tô fazendo, tô lá no meu canto. Se você quer apoiar o manifesto, então... Siga o canal lá, né? Dá aquela força. Eu tinha pra falar mais, cara. Eu tinha mais coisa pra falar, não. Deixa eu ver. Essa é a live de hoje, cara. Não tem mais nada pra falar, eu acho. Se você vai participar do Boteco do Minu, talvez, cara. Do Diego ou eu, talvez, vou participar. Vamos ver. Ele não me convidou, né? Ele tem que convidar a bola. Jeff, já ouviu falar do Rope? É uma linguagem de programação. Ela, uma linguagem de programação. Nunca ouviu falar. Por que não botou no GitHub? Eu não gosto de GitHub. Na verdade, depois que o Microsoft comprou a GitHub, eu já tinha migrado pro Notabug fazia muito tempo, tá? Fazia um ano já. Mas daí, depois que migrou, é aí que eu parei de usar. Aí eu não uso mais. Jeff, tem que fazer igual o Juliano e falar do Slack de jeff.com.br. Faz algo com interface gráfica em Bash. Dialog. Iade eu não gosto. Mas o Dialog e IPT eu gosto, cara. Dá pra fazer. Mas eu não tô mais brincando com isso ali. Isso ali não é um projeto que é viável, entendeu? Por que não? Ninguém ajuda, né, mano? Aí como eu vou ficar fazendo sozinho uma parada que ninguém quer ajudar? Eu vou oferecer pra vários programadores em Shell. Os caras, não, não, não quero, não quero. Então eu falei, então vai se fuder. Aí eu não fiz a... Eu parei de pôr projetos. Na verdade, vários projetos eu já parei por causa disso. Eu começo, chamo alguém pra ajudar. Os caras me rejeitam. E pá, eu mando tomar no cu e não faço mais. Sabe, eu saio do Zé Jeff em favoritos e ajudo no padrinho. Porra, Matheus, é nóis, mano. Mas além de salvar, eu não favorito se vocês vão precisar. Como eu falei, lista de e-mail. root.com.br Telegram, canal do Telegram. Vocês vão receber notificação lá segunda e sexta quando tem vídeo. Live aqui, eu não tô notificando lá no canal. Aqui eu não tô notificando, tô notificando só do meio da minha plataforma. Minha plataforma não é paga, mano. Né? Eu não tô fazendo Marte aqui. Eu tô fazendo que eu migrei. Eu tô só falando do meio da minha plataforma que eu tô usando. Entendeu? Não é Marte, venda, nada. Eu não tô vendendo nada. Eu não tô chorando. Eu tô falando, ó. É a plataforma que eu tô postando vídeo lá agora, né? E live aqui. Raiz que é raiz, não baixa pornô. Aí já tá... Não sei, cara. Eu acho que um pornô faz parte da vida, né? Filme pornô. Vou lá ver. Valeu. Assiste online. Se não baixa também. Eu quero trazer pra lá também documentário, né? Vou fazer documentário. Documentário, na verdade. Explicando histórias das paradas. Eu quero fazer um negócio legal, velho. Por que essa ideia? Essa ideia é pra você sentar no seu sofá, ligar a TV, botar lá no site, botar o vídeo pra rodar, pegar uma pipoca, comer e ouvir ali. Você que gosta de Shell, de Slackware, de qualquer outra coisa, vai ter vários mini documentários lá, né? Estão explicando história. A ideia é essa também. Você sentar, comer uma pipoca e venda parada, né? É pra ser uma Netflix da vida, né, mano? Mas não é porque eu sou pobre, mas... Isso é da hora pra caralho. Netflix é o Netflix, é... É o Netflix. É nóis, galera. O vídeo de hoje é esse. Minha plataforma, não esquece. E todo mundo aí é nóis. Use Slackware. Use programa em Showscript. Espero que você tenha gostado dessa live. Essa live vai estar disponível também lá na minha plataforma, tá? Então, eu já tô baixando aqui a live. Vou upar lá no meu servidor. E vai estar disponível lá na plataforma também, na sessão Showscript, tá? Ou vlog, na verdade, né? Vai estar na sessão vlog, porque esse aqui é mais um vlog que eu tô falando com vocês. Mas não deixa de escrever aqui, cara. Porque aqui eu faço live, como eu falei pra vocês. Deixa eu ver se tem comentário. E vamos fazer essa manifestação junto, velho. Quanto mais gente ter, mais a gente tá firme e forte nesse manifesto aí. Manifesto tem que começar por todos nós, né? Baixar o Slackware. Isso é uma coisa da hora. Aí se quer raiz não baixa por nó, ele veio usando fita VHS. Porra, essa aí. Eu tenho uma fita VHS aqui, cara. Deixa eu só, peraí. Deixa eu mostrar essa porra aí, mano. Aqui, ó. Slack Jeff na veia, mano. Bruxa de Blair, velho. Você tá vendo o canal do Slack Jeff? Aqui, ó. Fita VHS. Vou colar lá atrás. Fita VHS. Fita VHS era da hora, né? Botou o dedo aqui, ó. Rebobinava, né, mano? Saudade dessa época. Autos bruxa de Blair aqui, ó. Eu vi. Saudade dessa época. Essa época nunca mais volta, velho. E é por isso que eu tô fazendo voltar essa porra. Você vai ver nostalgia lá no meu canal. Vai ver nostalgia no meu canal. Você vai lá no meu site. Vai ver nostalgia. Nostalgia desde o Layout. Nostalgia anos 90. E GIFT. Aquele GIFT animado, sabe? Que pingava em meio. Eu vou botar. Eu vou fazer esse negócio legal, velho. O negócio tem que ser old, velho. Porque era legal aquela época. Olha o que que tem mais aqui. Uma fita VHS. Qual é que eu tenho, velho? Tu acha que eu sou novo? O velho aí. Eu tenho fita VHS. Essa fita aqui é do meu aniversário, cara. Meu aniversário de... Seis anos de idade. Então, tem tempo, né? Hoje eu tô com 30 e alguma coisa. Tem tempo essa fita VHS aqui. Do meu aniversário, brother. Só falta o VHS pra ver. Aquele aparelho é caro. Não tem mais. Bolinha? Não. Aí eu não tenho. Dizem que beber o chá de fita fica louco. É verdade, cara. Mas não faça isso, né? Pelo amor de Deus. Louco é só com bebida, né? E o Shell dentro do Shell? O cara quer ver um Shell dentro de um Shell. Vou mostrar um Shell dentro do Shell. Senão ele vai ficar bravo, cara. Meu Deus do céu. O Matheus vai ficar bravo se eu não fazer esse Shell. Obrigado por fazer esse Shell. Senão o cara vai brigar comigo daqui a pouco. Shell do Matheus eu vou botar. Vou programar rapidinho aqui. Conta aí. Eu vou demorar um minuto pra fazer isso aqui. Vai. Deixa eu me aquecer. Deixa eu pensar. Tem que ter aquele... Sessão de start. Vamos lá. Tô preparado. Vamos. Vai. Fazer um Shell dentro de um Shell. O que o Matheus, senão ele vai morrer, velho. Eu vou fazer com o Bolling Shell, né? Então eu não posso fazer como eu queria fazer. Na verdade, é. Tem que ser com... Deixa eu ver se vai funcionar assim. Botar assim pra ficar do Jeff. Entry. Shell dentro de Shell. Vou fazer um Shell dentro de um Shell, então. Read. Vou tomar no teu cu, velho enviado. Pronto. Forcete. Odeio muito. Pronto. Crie um Shell dentro de um Shell em um minuto. Pronto. Qual era o nome do script que eu esqueci? Shell do Matheus, né? Sou esquecido, né, velho? Barra Shell do Matheus. Antes disso, eu esqueci de uma coisa. Deixa eu dar um clique aqui pra ficar mais persistente o negócio. Pronto. Tô com um Shell dentro de um Shell, Matheus. Catch. Odeio o Bunt. Read. Vai tomar no cu. Pronto. Fiz um Shell dentro de um Shell. É isso que eu queria. Isso aqui é um Shell, tá? Ah, não é não, Jefferson. É assim porque eu tô interpretando alguma coisa. Quando eu interpreto alguma coisa, comandos principalmente, é um Shell. Então eu fiz um Shell dentro de um Shell, né? Jefferson, não é. Como eu falei. Tá interpretando comandos, ele é um Shell. Ah, MySQL, por exemplo. Quando a gente digita aí, é MySQL e abre o próprio Shell dele, tá? É um Shell que ele interpreta comandos. Então eu posso fazer um Shell. Se eu botar lá, vai tomar no teu cu, eu posso abrir o Read, por exemplo. Quer ver? Vou modificar pra vocês aí. Tá dentro do Shell aqui do Matheus. Matheusão. Slack Jeff, vou botar. Vamos dizer que isso aqui fosse um comando, né? Claro, não tem opções. É porque eu posso trabalhar aqui, mas eu... Enfim. Eu posso trabalhar nisso aqui, né? Ô, caralho. Slack Jeff. Ó. Windows. É um Shell, na verdade, né? É isso, galera. Vocês estão duvidando do Jeff? Jeff fez em um minuto, tá vendo? Demorei demais até. Só faltava o teclado mecânico. Porra, eu vou comprar um dia, caralho. Tá foda. 58 segundos, menos de um minuto. Podia fazer em menos ainda, né, cara? Porque eu demorei, porque eu fiquei pensando, eu acho. Boa noite, Jeff. Como chamar o terminal em um script? Como chamar o terminal em um script? Só chamar o terminal, velho? É. Não sei se tu falou eu certo, né? Mas... Não, no Shell do Matheus. Cadê o Shell do Matheus? Não, no Shell do Matheus. XF-C4. Ele não. Aí, quando ele executar... Deixa eu ver se vai dar aqui. Vai abrir o terminal, ou não? Vai, né? É pra abrir. Ó, abriu o terminal do XF-C4 aqui, ó. Ó, não. Tá no X-Term. Mas eu tô aqui, ó. Tá vendo a diferença? É que o mundo tá com términos, ó. Ó, esse é do XF-C, cara. Ó. Tá vendo, ó. Pronto. Tá vendo, ó. E esse aqui, esse aqui é meu términos, tá? Ó, quando eu encerrar, ele matou o processo, tá vendo? Use terminal, velho. Use porque, senão, o bagulho fica louco, tá? Beleza, Dirt? Então é isso, galera. Fica com Deus. Principalmente. Plataforma do Jeff. Esse vídeo vai estar disponível lá amanhã, né? E... É isso aí, galera. Use Slackware. E o manifesto do Jeff continua. Toda semana tem live aqui nesse canal. E na minha plataforma vídeos, tá? Até a próxima. Slack, eu tô esperando os nudes, né? Tchau. Tchau.